O André adora jogo assim, de exploração Eu joguei um pouco hoje Só que assim, o jogo ele é mais Complexo que o Astronir, lá tem por exemplo Tem ali A questão do, não é só o oxigênio Tem o negócio do hidrogênio Tem a questão da gravidade, tem vários Vários elementos, o Astronir Ele é mais simplificado, não tem ali Pressão atmosférica, não tem aqueles detalhes E esse jogo não Esse jogo ele já é mais Ele já é mais É, ele é mais Detalhado, só que Ele tem uma pegada Ele é mais puxado Para a realidade ali, entendeu? Mas é legal, eu achei bacana o jogo O joguei, achei interessante Agora é óbvio, né? Que até você acostumar com os comandos Até acostumar com as coisas, ele demora Porque é muita coisa, né? É muita coisa Bom, mas galera, eu vou lá então Abraço para vocês, obrigado pelo convite Pessoal do chat Tamo junto, abração para vocês Ótima live E bora lá A gente se vê de novo por aqui Ou a gente se vê de novo por lá Tranquilo, Edu Tranquilo Valeu Tamo junto Até mais Valeu, gurizada Falou Oi, Eduardo Oi, oi, oi Desculpa qualquer coisa, né? Me perdoa Ai, esse André é terrível, cara Se você der um jogo para sorteá-lo no principal Eu te perdoa Se não, não Tá certo Até mais Se cuida Um abraço Tamo junto sempre Obrigado Tá vendo Tá vendo O André Tem que ter amigo Pesla também Pensando que é só aqui, é? Aham Chego lá depois Abraço Abraço Eu gostei Cara, essa foi uma das melhores definições que eu vi do Edu, cara Parece o mestre dos magos Ele é assim mesmo Ele vem, dá oi e de repente Pum, some, cara Quem é das antigas S de O Caberno do Dragão vai entender O Edu é assim mesmo, cara Ai, caralho, véi Ah, que Já imaginei que ele ia querer jogar Imaginei Tá enrolado lá Hum, verdade Ai, ai Não, tranquilo Vou dar um mijão Não, nada, cara Vamos, vamos Que eu já te carreguei ontem, porra Carregar de novo hoje Pera aí que eu já venho Vamos, vamos, vamos Aliviar o peso aí Botou os outros dois pra mim Faz meu negócio de leite pra mim Com o Nescal Agradeço Obrigado Ai, ai Vai me atacar agora, cachorro Agora mesmo Tá dormindo até agora Vai me atacar Tchau 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 Obrigado. 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 Voltei. Vocês estão ai? Mestre dos Magos foi engraçado. É a última pessoa que eu achei que fosse aparecer hoje aí na live Ah, o Edu é assim, meu Eu já tô acostumado, entendeu? Eu já tô acostumado com o jeitão dele Então... Mas Mestre dos Maros Sumiu É assim mesmo Ai, ai Eu virar o e-mail Do... Você falou, esse rapaz Desenvolvedor do... Jogo de... Da Space Engineers? É Não, eu acho que se o Edu mandar e-mail pra ele, ele também consegue O cara foi super... Gente boa O cara foi super... Mandou dois códigos do jogo Então, pra... É, eu terminei O pessoal da Fox respondeu Eu... Eu já respondi pra eles Entendi Acho que você que abriu o e-mail Mas não tem problema não Eu respondi também Entendi Já mandei pra outro Já mandei a pessoa da Capcom Já mandei a pessoa da Bandai Namco Agora falta só passar a pessoa daqui Wanted Dead Sim Esse lance de trazer Fazer... Como é que fala? É... Fazer live Só uma live no YouTube Lançamento Deu bom, cara Isso aí tá... Claro que tem que ter um jogo Que... Que esteja no hype, hein Mas se fazer um lançamento Deu bom Eu vou fazer a mesma coisa com o... Resident Evil Remake Com o Lies of P Primeira live eu faço no YouTube Não, isso aí é bom O... Inclusive eu espero bem Pelo... O vídeo do... O Atomic Heart já fez mais de 1500 Não, não fez não Aqui tá dando 820 só Quase mil Só se tá bugado aqui também Ah, o seu também deu 150 views lá O que deu bastante foi a live Foi a live que deu bastante A live deu 5300 views Deu bastante Ah não, do long Eu vou fazer também Oh, bem lembrado Zeme O long é semana que vem, né É, fazer live no lançamento Só que o long... A live Oi? O que foi, Duda? Como é que é que eu começo Do mesmo jeito, né E depois chama, né Então, isso que eu ia falar O que a gente vai fazer O que vocês sugerem Você que fizeram O que vocês... Ontem eu carreguei demais Então o Duda vai fazer hoje, né É, carreguei demais Ontem eu carreguei demais Não Pô, tô até cansado, cara Só que eu tenho que chegar no final aqui Eu acho que... Resetou Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar aqui também Eu vou tentar aqui também Cada um vai tentando E quem chegar primeiro Eu chamo Tá, com a paz mesmo A cidade abandonada A cidade abandonada, né Tem alguma sugestão, Duda? De poder que você usou? Que poder que você usou? Eu... Eu fiquei usando muito armadilha, Sala Porque eu sozinho Eu tinha pouco bicho, né E eu ficava usando muitas armadilhas Eu ia pra apertar armadilha E os bichos vinha, elas ativavam isso, né Ficava mais Eu vou usar esse Eu vou usar outro poder, então Alma em chamas E tava usando o poder do choque O poder do choque também é muito bom O choque é o melhor O do choque é melhor? É, porque atinge mais longe Vai pegando Se tiver Vai fazendo uma trilha, né Qual que é o do choque aqui? Esse personagem Só que eu vou criar a fase aí Cria multiplayer É Beleza Então, mas é outro personagem que tem, então Não é esse Frank, então É o... O cara... Como é que é? Professor? O professor Professor de Quincy Pera aí É uma arma que ele tava pegadosa É a melhor Já tem a última arma lá de 53 mil? Tenho Como é que chama? Tenho todas as armas Ah, daqui ele tiro ali Deixa eu pegar aqui o inventário Qual que é? Ah, esse aqui? Tem, tem ela aqui E ela não tá... Nossa, ela tem quatro slots pra poupar É, ela tem quatro slots E ela dá um tiro ali Ela dá três tiros e mata os caras ali Tem bicho que morre... Eu só tenho... A minha mata mais Porque eu botei pra... A antiblindagem ali, né Eu só tenho duas joias pra pôr Aí tá bom Aí tá bom Não tá mais Tá, eu vou colocar essas duas joias mesmo e tá bom Arma secundária, qualquer lixo Mina terrestre que eu gosto de usar Enxame devorador, não É o... Prazeres cruéis de sete, esse aqui Eu uso o poder de sete, já é o poder de tempestade Esse aqui? Esse raio aqui? Aquele que faz um... Um circo, um raio, é esse? É, o raio Ah, vamos tentar com esse aqui, então Professor De Quintin, academic at arms Hum... Professor De Quintin, a scholar goes to war Tá O... O long, falando em o long, a data... Vocês estão falando do long, né É... O long Vai ser... O mês que vem, né Pô, falar nisso Falar nisso vai ter a revelação do... Do... Da DLC do Forza, viu Nossa, tem mais essa ainda Vai ser, quer ver, ó Da DLC vai ser revelado Dia 23 Vai ser agora Quinta-feira Duas horas da tarde Três de março Então Três de março Semana que vem Lembrando lá pra resgatar o grande jogo que tava no Games It Goal, né Nossa Ah, é Pô Foi liberado já Nossa Qual o jogo que é? Nem sei qual que é Guts Goal G-U-T-S Goal Aventureja o bairro pra ir Cara, eu preciso fazer zoeira com isso, cara Eu preciso fazer zoeira Tem rock, tem... Deixa eu pôr pra baixar aqui, velho Uma maravilha Eu vou ter que fazer uma... Tem uma melhoria que possível dizer que é, cara Meu Deus do céu Isso é perigoso Vai ficar melhor que a realidade E o resgatei incluído no Bull Não, o que tava antes era o For The King É No RPG lá Agora liberou o outro É, só que o U-Long O U-Long Eu acho que até semana que vem Eu não dou conta de terminar o Atomic Heart, não, cara O U-Long é dia 3 Vai ser na não, nessa sexta, na outra Eu não vou... Não vou dar... Bom, eu vou, jogo na secundária ali Foda-se Se eu conseguir terminar o Atomic Heart Talvez eu pegue pra fazer Se não, um abraço, cara Não dá, não Bom, deixa eu começar aqui, velho Eu pego Bom, tem que jogar até aparecer o touro do... Até aparecer o touro do... Vamos ver essa arma, se ela é boa Já comecei aqui, já Ah, é uma metralhadora isso aqui, não é? Agora que eu entendi Eu achei que era... É, eu percebi A habilidade dela é boa É, se tivesse mais pedrinhas, seria melhor Aham E o MLB vai fazer também? Ah, o MLB eu faço vídeo só do Series S, boa 28 marco Ah, eu faço vídeo não Eu vou fazer live lançamento MLB Ninguém vai assistir essa porra aí, não Se fosse... Se fosse jogo de futebol ainda vamos lá, né? Vamos ver aqui Qual que é? Ah, é diferente esse poder Dá um choque pelo mundo aí Ah, ele dá um choque geral Ah, eu não tinha... Esse poder é bom mesmo Sabe um jogo bom que a gente podia jogar? Que é da Cop Hum Bom serrante, hein? Deus me livre Deus, nossa Cara, tá aí um jogo que eu... Tem uma galera... O PPG curte pra caramba, né? Cara, esse raiozinho é bom mesmo, hein? Você curte jogo assim, Ander? De Monster Hunter? Não, tô brincando Isso aí Ah, tem um... Não sei que eu não gosto Ah, não Monster... Cara, eu não gostei de Monster Hunter Mas se você falava em jogar Dauntless Dauntless eu abri na minha conta Eu gostei do Dauntless Eu joguei Monster Hunter no início lá Quando você veio a primeira vez E aí, cara, pra tu jogar com teu amigo Tem que estar no mesmo nível Ah, é horrível Eu tô brincando Eu joguei em 1 Quando entrou no game de pé Mas eu não fiquei muito não Eu vou ter O campeão A técnica O jogo dificulta o co-op, tá louco, aí? O Dato já fez a conquista que tem que tomar 6 poções em uma partida só? Tá. Primeira onda eu consegui chegar, vamo ver. Tá com quantas conquistas, Dudu? Quinhentos e poucos. Tô com 740 conquistas. Faltam essas formas, morcaria toda de completar ali, colecionar, colecione as relíquias, todos os vasos. Cara, esse raio é bom mesmo, hein? Olha, já carreguei ele de novo. Sim. Aí é bom. Pelo poder de Ra. Tá. Tá. Ah, caí. Ah. Perdi. Bosta. Sala, finalmente a dança que eu queria chegou no Fortnite. Muito feliz, ferei muito por ela. Verdade? Morri, que bosta. Vamos sair de novo. Cara, eu tenho... Onde será que é a caverna? É, o do raiozinho aqui é o melhor mesmo. Olha, pega a cara lá de longe, velho. Cara, eu peguei todos os ídolos dourados lá do gato, cara. Eu não ganhei a conquista. Não ganhou. Mas você olhou todas as fases? Pegou de tudo? Tem fase e deve estar faltando, porque essa conquista não tá bugada, não. Ah, tem uma... Depois da grande pirâmide ali, tem uma fase em cima, forte. Sabe? Tem um... O meu tá cadeado aí. É por isso. Porque as três em cima lá são as DLC, né? É, as três em cima é DLC. Aquela ali não precisa, não. É, tá faltando um, então só falta um. Caralho! Vamos aplicar. Vamos aplicar. Um, quase, um, um pouco mais fácil. Um, quase, um... Não, porra! Certo que isso está tudo morto, Sam. Um, quase, um, quase, um. Um, mas Rangers! Um, quase, um, quase! Um, quase, um... Um, quase, um. Um, quase. Tchau, tchau. 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 Esse raiozinho tem ajudado pra caralho, velho. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Boa pergunta. Pode adiantar. Tenta aí. Quando ele chegar com o primeiro touro, tu entra. É, aí a gente ajuda a matar o touro e a gente sai. Tá chegando pelo menos aqui ao segundo touro ou sala? Tô no primeiro aqui. Tô chegando no final da fase agora. Tchau. 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 Beleza Quando aparecer tem altura e a visatura Eu entro e a gente mata ele Eu entro e a gente mata ele Ai não pegou nos caras que era pra pegar Bosta Mas tudo bem Nossa Olha o monte que foi Ah morri Toma no cu Merda cara Não consigo enxergar na Tô morrendo de bobeira cara Eu acho que eu não sei se eu devia trocar Acho que eu devia trocar minha arma cara Pera ai Pera ai Eu vou pegar a 12 lá Eu acho que a 12 Esqueci de reiniciar E colocar na dificuldade alta Eu tava jogando aqui Mas fácil Tava achando bom né Tem essa aqui Slam Fire Tem essa aqui Qual que é a outra 12 que tem Nenhuma só Tem uma 12 né A 12 tem É só uma É a Slam Fire Salve Ronin Jóia Que que foi ele Falou louco Eu vou com ela Eu vou com ela Modelo 14 Lá É uma 12 cano duplo Comprida Tem a cano curto A missão do Tigre é só pra trollar Você faz todo aquele rolê do robô Que fala que você pode Qual a missão do Tigre? Do que que você tá falando Alessio? A Sniper Porra velho Sniper mano E outra coisa zoada né A Sniper tem que dar Dois tiros Nunca vi dessa Se você não der na cabeça Tem que lembrar de usar minha assinatura do Prime Ah sim sim Sniper E aí ó Certo Certo Não 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 Se inscreva no canal. E da puta ficou faltando. 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 Cara, eu mato o cara na doze, velho. Tem noção? Caralho, mano. Consegui matar o... Eu não peguei suquinho. 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 Eu não peguei su biology. Eu não peguei suquinho. Vamos lá. O que é a arma ali que deu? Ela veio. Um segundo. Já chegou? Não, não bateu um segundo ainda não. Ah, mas ele já entrou no pedaço. Já tá aí. Não, mas ele não entra não. Vai que buga. Deixa eu chegar no terceiro mesmo. Beleza, eu tô com a muleta carregada. Isso é pra fazer no primeiro. Eu tô no segundo já. Eu tô no segundo já. E aí, 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 eu tô no segundo já. Eu tô no segundo já. Eu tô na terceira onda, só que agora a gente chegou ao Minotauros, né? Não, tranquilo. Isso é foguinho? Ah, morri. Bosta, morri. Já fica alerta aí pra onde tá aqui. Sala, estamos na atualização, sempre que o YouTube Jornalista joga um jogo é sem o PetD1? Depende, Alessio. Às vezes a empresa disponibiliza um Pet que eles põem antes, às vezes não. Depende o... Ó, chegou o terceiro. Tô entrando na sala, tô entrando, tô entrando. Entre na aventura, vamos lá. Conseguiram? Boa. Entra aí, eu tô aqui. Entrou na sala. Cuidado na sala. Um dead, entrou? Um dead. Tô dentro já. Morri com uma granada, eu spawnei e já tomou uma granada no pé. Eu tô escravado. Já tenta salvar um, já tenta salvar, não deixa... Salve aí, salve um dead já. A granada, a granada. Nossa, morri. Uma granada. Eu caí aqui. Tem que matar os caras, tem uns caras de granada lá em cima. Tem, morri. Se pegar a arma na caixa, já tomo. Tem que matar. Cuidado. O Marcelo tá ali, salva. Salva, Marcelo. Isso. Calma. Ah, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu morri. Tentar salvar, eu morri. Isso aí. Dá uma volta aí, calma. Pegar uma especial pra matar ele. Ah, o cara de fogo me pegou. Ah, morri. Morri também. Só tá um dead vivo. Morreu, acabou, tomamos no cu. Filho da puta. É, tentar de novo agora. Mas até que pra chegar no terceiro é rápido. É, eu... quase. Salve, Ted. Eu saio, é isso. Eu tô jogando Atomic, Ted. Mas quero terminar esse aqui primeiro, entendeu? Eu tô jogando os dois. Ah, que bosta, cara. Saí. Quando tiver chegando, eu entro de novo. Eu já volto. O jogo é bom. Esse jogo é bom, Ted. Só que jogar nesse modo aqui é difícil pra caralho, velho. Esse modo aqui é bem difícil. Fazer a conquista do extremo aqui é osso, cara. O problema é que a gente tá morrendo aqueles caras que ficam ali em cima jogando bomba, cara. Esses caras que são os filhos da mãe, cara. É foda, viu? É um momento... Achei que vai ficar um momento. Tá, eu foda. Obrigado. 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 Beleza. Terminei a primeira agora. Estou acompanhando, tranquilo. Você prefere tentar dupla, eu e você? Ah, não. Dupla vem dois. Ele fica bem mais difícil. Mas só se um só... Não, tudo bem. Porque fica mais fácil... Não, não. É que o problema é que se vem dois, além de vir dois, o dano que ele recebe é maior. Não, tudo bem. Tranquilo. Tudo de boa. Tem que usar mais as armadilhas também. O choque é bom que pega até nos caras que ficam em cima. Mas se você ativar ele na lateral. É, o choque é bom mesmo. Bom mesmo. Ah! Se ela está achando skin demais, o streamer é forte. Salve, boa noite. Já está perto de 100%. Finalmente mudou a fase. É, só que isso aqui é mais difícil, né, Anderson? Morri aqui. Isso aqui é mais difícil que a outra. Isso aqui é mais difícil, cara. Morri. Merda, viu? Hum, estou meio dando essa precisão aqui, velho. Posso falar um pouquinho? Para, hein? Pode falar. Então, beleza. Meus amigos do chat, essa dificuldade, para quem não sabe, é uma dificuldade extrema. O que isso significa? Significa que uma dificuldade, assim, ela não é muito igual. Uma fase à outra. Ela é bem dificultosa. E essa fase que nós estamos fazendo aí, que o Salve está fazendo, ela é bastante apelativa. Ainda mais sozinho. E aí, aí que eu posso pensar, nossa, mas quatro. Quatro. Quatro ainda é pior ainda. Porque, além de a gente ter restrição de energia, ainda temos o dano do boge que cai na fase, que é o Minotauro. A coisa, a gente joga com quatro, o dano é menor. E, além disso, o boge, ele já vem muito mais apelativo. É uma dificuldade, para quem não sabe, é como se fosse quase como se estivesse jogando com quatro pessoas e dois bots, e duas pessoas online. Porque fica bem mais difícil. Na verdade, o nome da dificuldade já diz, é extremo, né? Isso, exatamente. Então, eu só estou explicando para vocês aí, para quem está chegando aqui agora no canal, explicando que essa é uma conquista no qual nós estamos tentando e você tem que fazer no modo, no jogo normal, vencer todas as partidas no modo extremo. Então, não importa, seja você em solo ou o quarteto, entendeu? Então, eu não estou conseguindo ler aqui as perguntas de vocês. Eu peço até desculpa, porque eu estou sem óculos, mas essa é a meta que a gente está tentando fazer aqui agora. Então, eu vou ajudar o nosso amigo Sala a fazer essa fase, essa e a número 2, que são as mais difíceis do jogo. Pelo incrível que aconteça, a fase do número... Ah, no final, né? A final é mais fácil do que essa. O bosta final é mais fácil que isso aqui. É. Ah, morri. É meio de proporcional. O bosta. Aí eu peço a todos vocês aí que, por gentileza, tenham pensamentos positivos aí para a gente ajudar o Sala a completar. Estão na luta aqui, né? Então, a gente está tentando... O que nós estamos tentando fazer para ajudar o Sala? Cada um faz o modo Sala. Quando chegar na terceira fase, que é a última, a gente entra na Sala já com o Minotauro já... Porque o que acontece? Se você entrar... Se você entrar em Coop, ele spawna dois Minotauros. Então, quando spawna... Quando você entra sozinho, é um Minotauro só. Então, fica menos difícil, né? Isso aí. Desde já, eu agradeço a vocês, meus amigos. E aí, Sala? Estamos juntos. Obrigado aí, tá? Não, fica à vontade, mô. Se quiser falar, não precisa nem perguntar. Pode falar, fica à vontade. Não, entendeu? Isso aí não... Não é fácil completar esse jogo aqui, não, cara. Mas, desde já, eu agradeço a todos vocês que estão aqui presentes no live. Já estamos em 49 amigos. Eita! Bom dia, como cara... É, terça-feira de carnaval. Eu agradeço a companhia de vocês aí por estar participando aqui do canal. Lembrando que o canal está ao vivo agora, mas ele também permanece... Permanente na YouTube, tá? Com dois canais. É a MX Games Central, é a MX Games, tá? Com vídeos, sempre... O Sala sempre mostrando os jogos, como estão funcionando no Xbox Series S. Sim. Para você que, às vezes, comprou o Series S, não sabe como o jogo está rodando, quiser ter alguma oportunidade de vir dar uma olhada como o jogo está funcionando antes de comprar, tá? O Sala está testando todos os dias, sempre trazendo uma... Todo dia tem dois vídeos, todo dia. Está aí, Rui? Trazendo uma gameplay para vocês verem como o jogo está funcionando, tá? E desmistificando o que muita gente dizendo que o Series S está atrasando a geração e não está, gente. O que atrasa a geração são cabeças de pessoas que não pensam no... no geral, tá certo? E lembrando que caso vocês não tenham tempo ou oportunidade de acompanhar o MX Gameplay aqui na Twitch, nós também temos um podcast no Spotify, tá? A MX Games. É bom para quem quer ouvir no celular. Exatamente. Você que não tem tempo de, às vezes, acompanhar a gente durante a semana, o Sala faz um resumo das principais informações e notícias games com a opinião dele todos os dias, tá, gente? Então, e o melhor de tudo é de graça. Eu só agradeço... Puta que pariu, velho. Tamo junto, galera. Vocês são muito importantes para a gente. Cara, eu estava quase matando o segundo touro, aí eu quis descarregar o pente, quis fazer tudo numa paulada só. Pô, cara, precisa atenção, cara. Precisa atenção, mano. Uma bobeadinha. Não, não, não. Foi eu. Pode falar tranquilo, isso aí não... A única coisa, assim, a única coisa que atrapalha de estar na party, assim, é quando é um jogo que eu tenho que prestar atenção na história, entendeu? Que aí eu tenho que prestar atenção no diálogo, essas coisas. Mas aqui não, aqui é só meter bala e tentar dias melhores, né? Ah, meu filho. É, na verdade, assim, as outras fases até que é mais de boa, né? É que o jogo é meio desequilibrado, né, cara? É. O jogo é bem desequilibrado, mano. Meus amigos, volto a dizer o seguinte, esse jogo que o Zata jogado, ele é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Só que ele só fica um pouquinho mais difícil por se tratar de conquista, tá? Mas se você for jogar com quatro amigos pra se divertir, ele é uma aventura, assim, tipo arcade, né? É legal, jogar no normal é tranquilo. E é bem legal, tá? A gente vai jogar depois de terminar essa conquista aqui, depois que todo mundo fizer, a gente vai jogar a DLC lá e vai ser no normal. É bem mais tranquilo. Então, lembrando pra vocês, o jogo não é um bicho de sete cabeças não, tá? Então, se vocês quiserem jogar quatro amigos pra se divertir, ele é muito bom. Nos mesmos... Oh, caralho! Tá, eu... Ô, Alex, só respondendo a sua pergunta, é... Se você for... O tempo, ele... Eu não tenho como te responder com os atidão, porque... O que acontece? Como é um jogo que você faz não só sozinho, como em até quatro pessoas, vai depender do número de pessoas que você tiver. Se for sozinho, obviamente, o tempo vai ser um pouquinho maior, tá? Então, espero ter respondido a sua pergunta. Beleza, meu irmão? Te agradeço aí pela pergunta. Ai, caralho! Ô... Anderson Braga, não estamos perto de 100%, tá? Estamos tentando, mas eu te agradeço pela pergunta, tá, irmão? Não, tem a DLC ainda pra fazer, Anderson. Ainda tem as DLC. Tem três fases da DLC, mas as DLC vai ser de boa. Quer pegar a coletável e jogar na dificuldade normal, entendeu? O método tá até... Vou pegar a perda até no easy. Vamos olhar no chat. Sala, na minha edit bateu 15k. Minhas likes estão sem comentários. KKKKK. Ah, no TikTok. No TikTok ali. Que bom, Alessio. Eu fico contente por você, meu irmão. Pra quem não sabe meu nome aqui, que eu tô aparecendo pra vocês aí, eu sou o Marcelo, tá? Eu faço likes aí na MX Games. Centra... Ai, 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 ai. Vamos vir. Então, vamos tomar uma cachaçinha. Ufa. Teste o C... Teste o C Gamer. Pensei que você ia jogar Atomic. Meu amigo, olha só. O... É... É... Não sei se o Sala já respondeu pra você. Já, já respondi, já. Mas pode falar. Ah, tá. Ah, então tá bom. Tudo bem. Tá ok. Quando estiver atrapalhando, você me avisa, tá? Não, não, tranquilo. Pode falar. Ele não jogou e vai nunca mais. Esse console, no mercado livre, nada mesmo, né? Não é? Imagina jogar sem pet day one. Ok, Alessio. Ah, Alessio. Alessio. Day one, sem pet, isso não fala, né? Meu amigo. Essa pergunta foi antiga, mas... É todo... Como a gente fez uma gameplay, praticamente, na Nova Zelândia, não contou, né? Tanto hoje, que realmente é o dia do lançamento, o dia que saiu o pet day one que foi quase 65 gigas, né? Então... Desculpa, tá te respondendo meio atrasado que eu puxei pra cá os comentários, eu fico longe do mundo... das perguntas do chat, tá? Então, você me desculpa. Eu nunca vi esse jogo, Sala. É bom? Bom, se eu estiver... O Ted Gamer, se eu estiver falando dos Ted Brigade, cara, esse jogo é excelente, desculpa pelo atraso na resposta, tá? Detonando de baixo pra cima, tá? Então, se você estiver com a gente aqui, esse jogo é excelente, ainda fica melhor ainda se você jogar com os amigos, tá? E se você não for fazer os 1000G, fica mais divertido ainda. A gente está um pouquinho atarefado aqui porque a gente está tentando fazer os 1000G nele. tem o Sala, o Duda, o Janded, e eu só vou entrar quando estiver no terceiro Boss. O Boss é o Minotauro, tá bom? Espero até te respondido aí e muito obrigado pela pergunta, tá, irmão? Seja bem-vindo à nossa live, tá bom? Olha, Sala, você está com atenção e a civilização de 60 Atomic Rádios. Sempre que os youtubers e jornalistas jogam o jogo... Ah, eu estava falando do... É, sempre sem o patch day one. Na realidade, eu não tenho que responder essa pergunta, mas normalmente sim. Ô, Alessio, desculpa, eu estou respondendo com atraso e a gente bate para cima, tá? Para você não ficar... Caso não tenha sido respondido, eu te peço desculpa, até porque o Sala está comprometido aqui, tentando fazer a conquista do Ultimate, normalmente, tá bom? normalmente, eu não tenho como te responder essa pergunta, porque normalmente, eu não conheço ninguém que tenha jogado o jogo antes e tenha recebido o patch day one. Como o nome... Ah, você não quer tirar ainda? Não. Fala aí. Boa aí. Posso falar? fazer isso aí sozinha. Beleza, vamos falar aí. Então, normalmente, esse patch day one, como o nome diz, é day one no lançamento do jogo, entendeu? Então, as pessoas que jogam essas pessoas antecipadas, Alessio, elas jogam sempre o jogo sem essas atualizações, tá ok? Espero ter respondido a sua pergunta, tá bom? Muito obrigado, meu irmão, pela pergunta, tá? Alessio, mas depois que você pega o ticket certo, o robô diz que você tem permissão para viajar de graça por ser sem alguém correr. Ah, tomando um cú. Errei. Morri. Cala, vai fazer reato daquele vídeo qual que era, mesmo, que você mandou? Deixa eu lembrar. Mas não lembro qual vídeo que é, cara. Eu vou assim, vou, faço assim. Vou lembrar que vídeo que é. ele mandou, então lembrar qual que foi. Se você não souber a pergunta. Ah, eu sei qual que é, é do, como é que chama lá, do, ai. Que é no pai do Duffy, né? Não, não, não é o pai do Duffy, é o, é o Baltar. Ah, tá. Então vai fazer sim, o... Faço sim. Obrigado pela pergunta, não tem. E que o Baltar fez errada lá? Ah, ele se sentiu traído, abandonado, ignorado, porque saiu o jogo do PC, é isso. Olha isso. obrigado, tá, irmão? Meus amigos, pra vocês, todos aqui na live, pode falar. Quem tomou ban? Esse, Rodrigo Baltar. Por quê? Nem sabe por quê. Ele também não sabe. Como se o cara leva banho, nem sabe por quê? Tomou a gente, não parece, né? Eu sei que não pode mostrar, você não pode mostrar nudez, essas coisas da... Se bem que, a não ser que você seja na banheira, né? E tudo bem. Bom, meus amigos, eu agradeço a companhia de vocês aqui, tomou um bom banho, por exemplo, temporário. O Alex falou. O cara levou banho, nem sabe por quê. É. Meus amigos, eu agradeço a companhia de vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ou alguma... ou algum questionamento, vocês podem fazer, que eu vou tentar ler pra vocês aqui, pra buscar a informação aqui com o nosso amigo Sala, tá bom? Desde já, eu agradeço... Ah, caralho! ... a gente todos vocês, tá? Muito obrigado. Essas coisas de ban, cara, é terrível. Aí você vai perguntar, ah, mas por que eu tô meio bravo? Você tomou banho, mas eu não posso dizer o porquê. Isso eu acho zoado. Isso eu acho zoado. Tipo assim, se você... Você toma um banho, não sabe o porquê? É, a política é essa. Ah, se eu tomou banho, mas por que eu não posso dizer o porquê. Tá bom. Tipo, como é que eu vou... Como é que eu vou me corrigir? Como é que eu vou saber onde eu errei, pra mim evoluir como pessoa? É a mesma coisa o seguinte, ó, você tá... Chega pra criança e fala, ó, você tá de castigo. Por quê? Não sei, não vou falar. Hã? É. ter quebrado hoje em dia. Não sei. Ah, o que acontece com o YouTube, às vezes você fala, ah, mas você quebrou as políticas, tá bom. Qual a política que eu quebrei? Ah, não posso dizer. Ah, tá bom. É, é quebrado. Nossa, lança... Anderson Braga, vai irmãozinho, boa noite. Vai ter Zeldinha no canal, Sala? Olha, Zeldinha, meu amigo, com todo respeito, né, devido? É, até poderia ter, mas nós não recebemos aqui da Nintendo. E tá falando do Zeldinho novo? Eu não joguei nenhum outro. Bom, meu irmão, com todo respeito, respondendo... Tem um aí que falou que adorava o melhor jogo todo do ano de 2022, esse Horizon aí. Ah, o 22 eu não sei. Ele fez um vídeo depois, ele não jogou o jogo, não terminou o jogo. Tô não falando as coisas sérias aqui, pra... pra te dar atenção ao pessoal, só um instantinho, por gentileza. Olha só, o Zeldinha, o Anderson Braga, se for o passado, eu acho que o... não sei, Salva, você tem o Zelda? Tem, 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 o Breath of the Wild tem. Esse Zelda aí tem uma longa história. Ah, o que vai sair? Olha só, o Anderson Braga, talvez ele possa aqui ter, mas se a gente tiver o apoio dos nossos amigos aqui no canal, eu não vou dizer que é impossível. mas, há uma possibilidade, tá? Porque esse, esse novo Zelda que tá saindo, pra quem não sabe, ele tá saindo com preço de nova geração. Ah, mas se você quiser, Marcelo, qual é o preço de nova geração? 70 dólares. Entendeu? É barato, tá barato, tá barato. A nível Brasil, 370 reais. E nós, infelizmente, como é um canal aqui mais focado pra Xbox, nós não temos o contato da Nintendo. Se alguém puder ajudar, nada impedirá de ter, tá bom? Eu, Anderson, espero que eu responda a sua pergunta. tá ok, meu amigo? Então, tudo depende. Não, até fazer live, até fazer uma live no lançamento, assim, pra, só uma livezinha, se rolar o jogo, pode até ser que eu faço, entendeu? É mais pela, pela questão do, do, do lançamento. Porque, aproveitar essa vibe do lançamento. Você tem que achar pra fazer lançamento, é complicado, meu amigo, entendeu? Ah, então. Mas se você tiver algum contato, ou poder nos ajudar, eu agradeço o seu, o seu empenho, tá bom? O, Alessio, imagina jogar, 100 horas de Zelda, e não ter registro de nada, sala, kkkkk. Você já, você já respondeu, você já respondeu, por que que eu não, por que que eu não vou, eu vou fazer só no lançamento, e aquele abraço, né, Até porque, eu não dou conta de jogar tudo, né? Ah, obrigado, Anderson. Valeu, irmão. Obrigado aí, pela resposta. Mas assim, não é querer pedir dinheiro pro, pro jogo, entendeu? Mas, assim, se a gente descobrir que tiver um nicho, é, altamente relevante aqui, de Zelda, ou, Anderson Braga, não vou dizer que seja impossível, tá? Mas, vai ter um esforço, da gente também, aqui também, tá? Porque, quem manda, quem manda, na gente aqui, é com vocês, tá? Eu agradeço, por toda oportunidade, que vocês estão dando, ao sala, e ao Marcelo, e ao Anded, e ao Duda, tá bom? Muito obrigado. Não tem conquista? Ai, vamos ver. Olha, as vezes, Alessio, nem fazer conquista, porque se o jogo for legal, meu irmão, é, eu acho que, se você ficar satisfeito, com o que nós fizermos aqui, pra vocês, é, e, e nós também, cara, eu acho que o melhor pagamento, que existe aqui no canal, a melhor conquista, que possa existir, é a satisfação de vocês, entendeu? Eu acho que, com todo o respeito, devido às pessoas, que gostam de registro, de conquista, morrendo, que não sou eu, mas eu, com respeito ao sala, que é a pessoa mais próxima aqui, e meus amigos, Duda e Anded, eu, eu acho que o maior registro, que a gente pode ter aqui, é com vocês, que, se ficarem satisfeitos, com uma gameplay de um Zelda, eu acho que, vai ser a melhor forma, de registro, que nós podemos ter, se vocês ficarem satisfeitos, e ficarem contentes, não há conquista que pague, tá bom? Sala saiu? Valeu, aqui, tô aqui, tô aqui, eu não considero jogar, sem conquista, pode ser, que o jogo seja, que o jogo seja, for kkkk, o Alessio, eu concordo com você, a gente já se acostumou, aos jogos, terem conquista, ter registro, aí você vê, que o cara completou, no modo mais difícil, cara, eu concordo, mas assim, com todo o respeito, meu amigo, eu acho, tirar a granada, que tá louco, eu acho legal também, tirar a granada, é o seguinte, o canal, a proposta maior do canal, é vocês, entendeu? Eu acho que, acima de conquista, tá vocês aqui, pelo menos aqui, eu acho, o Salah acha, a maior conquista, que nós temos aqui, que vamos botar assim, em termos de G, são vocês, se um dia trouxer um jogo, que seja satisfatório, e alegre para vocês, já ganhamos o dia, tá bom? Obrigado, Alessio. Ah, vai se ferrar, cara, o bomba me matou, eu tava no segundo, cara, tava terminando o segundo, olha o Alessio, com todo o respeito, tá no segundo, é apenas, a gente considera que o canal, é, na perspectiva de produtor de conteúdo, né, da audiência, tal, que nem a outra live, que eu fiz ontem, né, mas uma coisa, é a gente fazer live lançamento, outra coisa, é pegar para estralar o jogo, e completar, são coisas bem diferentes, zerar, entendeu? Ninguém está desmerecendo, não, ninguém está desmerecendo, essa parte não, estamos só dizendo que, é o que você está dizendo aí, Amaiola, o Alessio aqui, posso dar join? Pode, tudo bem, tudo bem, eu respeito, eu não só respeito, o seu modo de pensar, como respeito também de sala, que gosta de... Estou entrando, estou entrando, desmerecendo ninguém, ah, o André conseguiu, boa, estou entrando, entrando na sala, ai caralho, vamos lá, saindo da sala, saindo da sala, não deu, estou entrando, estou entrando, estou entrando, estou entrando, entrei, eu estou entrando, boa sala, esses caras da bomba, morri no fogo, matei um cara lá de cima, matei um cara lá de cima, beleza, 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 entrei, vou congelar ele, ah, morri, ia pegar a vidinha do cara, não consegui pegar, morri, tem um cara com vidinha, eu vou ver se eu pego ali, cadê a vidinha, ah, deixou aqui, beleza, peguei uma vidinha, ótimo, deixa ela aí, já é, quem morreu? eu, eu morri, mas estou com vidinha, estou com vidinha aqui, se alguém me salvar, beleza, se não salvar, não, não é coisa, você está vindo atrás de mim, está gostado, beleza, vou chegar no especial, eu estou morto, se você rolar para frente do touro, ele não, ele não mata vocês, vamos aí, para a bomba, morri no fogo, calma aí, vou salvar, vou salvar o outro, morreu, morri, vê se conseguiu sair, beleza, tem um cara com cura aqui, pega a cura, depois, se for de mim, se der, se der, se der, deixa eu falar, eu já, eu já consegui o curquista, e aí, olha o touro aqui no tubo, o touro está aqui, olha o touro está nada, eu estou aqui, mata os caras de fogo, eles que estão atrapalhando, e eu estou morto, só tem dois vírus, só eu e o Marcelo, o touro está aqui comigo, esse do fogo, é, peraí, 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 tá quase, tá quase, peraí, deixa eu salvar o outro primeiro, não dá nada, ele sai correndo, ele sai rolando, sai, sai, sai daí, sai atirando nos caras de fogo, isso aí rolando, ele me pegou, me matou, caí aqui, eu morri, 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 eu vi que você morreu, aí, eu peguei a garrafa, cuidado, ele vai matar, ixi, eu salvei um, eu to com a garrafa, eu to com a garrafa, salvei um, peraí, peraí, sai correndo, sai correndo, vai morri, eu tenho enxate, eu vou ler, tá, eu to com a garrafa, eu to esperando tempo a acabar, não precisa não, eu salvei todo mundo aqui, todo mundo, eu levantei todo, ah, eu fui pular e errei, tudo bem, eu tenho vida aqui, eu tenho vida ainda, em 20 segundos, se der pra salvar, beleza, eu morri na granada, salvei e morri, só tenho agora, não, tem o sala, só o sala aqui é o saído, eu matei lá de cima, eu morri na tragical, eu vi, eu vi, não tem problema, Marcelo pega, tudo bem, tô evitando de usar a vidinha aqui, o coisa tá quase morrendo, cara, eu usei minha vida, vai embora, vai embora, vai embora, que eu salvo o próximo, já fez, já peguei, o toro tá quase morto, esse do fogo que tá atrapalhando, cadê o toro, cadê o toro, cadê o toro, cadê o toro, to com uma arma boa aqui, aonde, 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 me pegou, puta, puta, não, eu não acredito, cara, cara, como é difícil, cara, como é difícil, mano, exatamente, aonde tem que focar no toro, aonde tá focando muito nos outros lá, Tiff's, o nick dele é Tiff's, aonde tava quase, cara, eu tava com a arma boa, pra pegar o toro, o motor tava longe, beleza, merda, eu tô tentando entender, o que que você tá querendo fazer, André, qual que é a, o Dudantaro joga sozinho, hum, boa noite, Nando, mas eu acho que, que não rola não, porque quando entra todo mundo, pra matar ele demora mais, pô, é verdade, eu vou matar ele só bem mais rápido, mas pelo menos não só, então faz igual aquela vez, tenta um prego no toro aí, e a gente entra só no finalzinho mesmo, já volto, já volto, eu vou tentar tirar pelo menos mais da metade do life dele, aí vocês entram, porque senão, eu vou tentar, cidade abandonada, né, eu tô tentando aqui também, é que eu tenho que jogar a fase toda, porque eu não tentei ainda, mas aproveita essa parada, aí vai tentando fazer, não é você não ficar parado, né, ah, Mega Oh Pronto. Voltei. Chancei. Boa noite, meu amigo. Obrigado pela sua companhia, tá? É, esse é o modo... Não é difícil, meu irmão. Ele é um modo extremo. Então, imagina um modo difícil, very hard. Esse é o modo. Ah, eles me dão um sniper. Que delícia, né? Me dão um sniper. Eu te agradeço por estar com a gente aqui nessa... Nessa noite de carnaval. Bom, muito obrigado, tá? Oi, chefe. Boa noite, meu irmão. Obrigado pela sua companhia, tá? Te agradeço. Fala aí. Não. Se quiser fazer alguma pergunta, meu irmãozinho, pode fazer, tá? Eu vou tentar... Com uma pergunta abrangente, eu respondo. Mas se você quiser uma pergunta pra sala, pode fazer também, tá? Eu te agradeço. Ah, caralho. Com vocês aí. Muito obrigado, meus amigos. Se vocês tiverem alguma... Dúvida, ou tiverem alguma coisa que querem perguntar, pode botar aí no chat aí que... Eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível, tá bom, meus amigos? Pra quem só estiver vendo... Se vocês tiverem vendo algum vídeo, ou verem algum vídeo... É... De uma pessoa que esteja falando alguma coisa... Ai, caralho. Se vocês tiverem que a gente possa dar alguma reação, tá? O Sala já botou aqui no bot do canal um link pra vocês poderem sugerirem pra gente um possível vídeo, tá bom? Eu agradeço a presença de vocês aí, meus irmãos. Muito obrigado. Tô com 1.000 G nele. Só... Já... Pra... Pro jogo base... Pro jogo base falta... Só o... Comprar uma arma. Então, meu amigo Sala, falta... Pro Sala, falta pouco. Pra... 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 Duda... E... Anded... Pra mim... Pra mim, Marcelo... Falta bastante. Tá? Mas pro Sala, falta pouquinho. Falta só que eu comprou uma arma. Eu acho que é uma granada de 50.000. Tá? Então, pro Sala... Inverno tem te respondido aí. Mas obrigado, tá? Pela pergunta. Tá? E... Tipo... De onde você fala, meu irmão? Deixa eu mandar um salve pra onde você manda. Você mora aí? Boa noite, meu amigo. Obrigado por falar meu nome aqui. Valeu. Que não sei. Caralho. Valeu. Obrigado, meu irmão. Te agradeço aí pela... Pela sua presença e pela sua participação aqui no chat, tá? Obrigado, meu irmão. Seja bem-vindo. Aqui eu não mencionei o nome. É só escrever aqui, tá? Muito obrigado, meus amigos. Mandou três dolinhos. Aí sim. Valeu, meu irmão. Obrigado. Valeu, valeu. Obrigadão, meu irmão. Puxilio botou. BA. Ah, Bahia. Ah, meu irmão. Bahia é um lugar legal pra caramba. Eu tive um tio que morou muitas vezes na Bahia. Eu já fui à Bahia. Descobriu que foi o poder do touro, já viu? Que poder. Valeu, irmão. Obrigado. Grande salve, pessoal. A Bahia. Grande salve pra vocês na Bahia, meu irmão. Muito obrigado. E do Brasil, meu irmão. Eu agradeço a vocês. Não sabia que tinha isso aí, não. Valeu, meus amigos. Obrigado. Eu gosto muito da Bahia. Bahia é um lugar legal pra caramba. Eu já tive muito aí. O poder exclusivo. Valeu, valeu. Pronto. Matei o segundo. Cheguei no terceiro. Você resiste aí. Vamos cair o terceiro aí, avisa que a gente entra. Manda um abraço também. Só tem que esperar cair o... Obrigado. É. É. Não cai dois, né? Pra gente entrar aí. Valeu, meu amigo. Eu te agradeço. Gente, o canal tá ao vivo aqui, mas o canal continua na internet, tá? Pra quem não sabe ou quem não lembra, o Sala faz vídeos diários de segunda a sexta-feira, todos os dias aqui na Twitch, tá? Já tem vídeo gravado lá. Pra você que não tem ou pretende ter o Series S, o nosso amigo Sala, ele faz vídeos dos jogos rodando o Series S, tá? Se você tiver dúvida, mas pô, será que aquele jogo roda bem? Será que o Series S é um bom console? Será que ele tem realmente as melhores otimizações? Cara, um dia o seu cacete, o cacete do planeta, pra quem é das antigas, né? Ixi, agora o seu mono... Seus problemas... Ai, ai! É só dar uma olhada no canal. Se tiver com o jogo... Ah, vai se ferrar a bomba. A bomba acabou de me matar. Põe aí nos comentários, tá bom? Eu agradeço a companhia de todos vocês, meus amigos. Morri. Tá? O Sala faz uma porção de vídeos lá, mostrando como o jogo tá rodando, se tá bonito, se tá faltando FPS, se não tá... Droga! Eu agradeço a companhia de todos os amigos que estão nos acompanhando aqui. Estamos em... 40 amigos, tá bom? Pra quem acha esse número pouco... Eu não acho não, meu amigo. Imagina se você tivesse correndo e tivesse 40 pessoas atrás de você. Ixi... Ah, o Cadu chegou, hein? Hehehehe... Tá bom? Ih... Meme morreu dois. Hehehehe... É... Tá difícil, cara. Eu morri por causa da bomba. Tava no segundo. Eu agradeço, tá bom? Muito obrigado a vocês. Vocês são o nosso combustível. Muito obrigado. Droga, viu? Aí acontece... Nossa... Fala, meu amigo Cadu. Pode falar. Boa noite, meu irmão. Boa noite. E aí Esses caras da espada É muito apelão, cara Tô lá no rabo, desvio correndo Nossa, tô no limite aqui, cara Ah, errei Falsar, pessoal, boa noite Boa noite Ah, tamo tentando aqui Tá difícil, cara O problema é que tem que chegar no terceiro Pra daí Opa É o mais difícil É Fala aí, Cadu Fala aí, meu irmão Boa noite, tudo bem? Boa noite Sarminho também Obrigado aí pela sua companhia Tô bem na frente, filho da mãe Tudo bem? Bem Tô Só Batei uma preocupação agora, cara Diz Na ligação do Quando eu tive um infarto Eu fiquei com um senhor lá no Leito, era eu e ele Sabe? Aí foi marido E Quando foi agora que eu cheguei em casa Meu telefone Um monte de ligação Do Do filho dele, cara Ixi Fiquei meio preocupado, sabe? Um monte de ligação assim, cara Já faz um tempão que a gente Eu paro com ele e tal Eu achei Estranho E como A ligação assim Já Estranhando, cara Eu liguei, ele não atendeu, cara Fiquei preocupado agora Eu acho que pode Até acontecer Alguma coisa Olha, cara Bom Já anunciou Já anunciou Botou alguns stents A primeira onda eu passei Eu espero que não tenha acontecido nada Muito 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 grave Mas Eu te agradeço Por você compartilhar isso com a gente, tá? Vamos falar com a irmã Vamos falar com a irmã Eu tava Eu tava Eu tava Eu tinha filha Tava no shopping Um passeio bom No Harry Potter, né? Sim Sonserina A gente olha Ela pediu uma camisa da Sonserina Aí tá indo comprando pra mim uma da Grifinória também Valeu Valeu Muito bacana É uma promoção boa Camisa 180 pau Ai De R$39, cara Nossa De 180 o quê? Por R$59? Então De 180 Eu tava pra você R$59 Aí tá bom mesmo Tá concentrado Eu acho que ele tá multado Ele e o Duda Só que ele tá falando de sala Porque cada um tá tentando fazer o modo solo Isso aqui é difícil Fih A gente conseguir chegar primeiro, né? Chama Chama Entendeu? Então Estou ainda fazendo a fase aqui pra poder chegar Nós achamos que não é É É aquele E o Duda Que a gente fez de dúvida É Até o que a gente fez Que eu carreguei vocês ontem Ficou bom, louco Carreguei vocês Ô caraca, rapaz Deixei de ser abusado Acabar da peste Henrique, né? Mas eu sei que teve o trabalho que eu tive, né? Ai, ai Só um Duda mesmo Pra levar os outros transportes É A sorte do Sul Que isso não tem registrado em live Até que enfiou uma arminha, mais ou menos Coitado Enquanto o sala tava desbravando o atomic hack A gente tava fazendo aquele modo A pena que não tem live Nossa, tô quase matando ele, cara Matei Matei Cheguei na terceira Mas Ainda tem chão, né? Isso que inicia até a cena, né? Vai vendo aí Isso Boa de gente aí Pode falar, meu amigo Cadu Cadu? Cadu? Tô escutando Ele ia pegar a paca agora Ah, então beleza Ah, que bom, meu amigo Eu fico muito feliz com você Ainda mais que A sua pequena Se divertiu Bacana É bom ver que Mesmo Tendo hype do jogo O pessoal tá aproveitando E Fazendo Fazendo promoções Isso é legal Ah, vai se ferrar Eu tava pegando o objeto Nossa, cara Ah, não Peguei Consegui Ufa, ainda bem que eu achei que tivesse morrido Por pouco Eu tava pegando o negócio Não sei por que Esse negócio é um delito tão grande, cara Depende do dia Ah, vai se ferrar Ah, os caras me Me arrebentaram, cara O louco, mano Morri Eu nunca tinha usado Essa Essa mina Que eu Alçava Eu nunca usei ela Muito bacana, cara Só que tem que pular A hora que usa ela Senão você se Arrebenta junto Ela Mas tu não tem como Jogar ela longe, não? Não Ela é a curta distância Você tem que jogar Perto e pular Eu acostumei com ela Entendeu? Ah, que merda, cara Cheguei até a terceira ali Mas o esquema é focar no Na verdade O esquema é ficar rodando E focar no touro Foi o que eu vi o cara fazê-la É, o Chifre, realmente é difícil esse modo Esse modo não é difícil Morreu? Por quê? Por quê? Puts Ela é extremamente difícil Ela é muito apelativa Porque Tem uma fase Que vem os inimigos Por baixo Que eu sou bastante Tem uma fase Onde vem Inimigos também Pelo alto E De cima pra baixo E fora Que vem bastante De De baixo Nível solo, né? Então é bem difícil Você tem que ficar de olho em três coisas Nos inimigos Dos bichos de cima E depois no Minotauro Que é o chefe de fase Essa matralhadora Que o Sala pegou É muito Essa matralhadora Essa é boa mesmo Se o Sala estiver matando Sozinho Tem um minotauro Se for de dupla pra cima Já vem dois E o dano do minotauro Já diminui Entendeu, Chifre? Obrigado aí Valeu Eu agradeço A todos Meus amigos Nossos amigos Estão aqui Pela presença No dia de hoje De carnaval Aqui no Rio de Janeiro Também está Uma chuva Aqui Está tendo Já trovoada Não sei se já está chovendo Se eu estou aqui Dentro do prédio Mas O Sala está em São Paulo Mas eu agradeço A vocês aqui Meus amigos Obrigado pela companhia No dia de hoje De carnaval Vocês são bem importante Para nós Sniper não Saquei É tipo Ordem de Kiers É mais ou menos Mais ou menos Só que a diferença Tem um chefezinho No final Eu também não sei De responder 100% Porque eu nunca fiz A ordem No Guias No Guias Tem Chefe Então Esse Sniper Fala É boa para derrubar As bombas Quando estão lá em cima Eles ficam jogando bomba É o problema É quando Eu estou na primeira ordem Na primeira ordem Elas não vêm É Não Ainda não Eu não sei É Sala Depois dessa missão Você já faz 100% Não Não tem DLC ainda E eu não terminei o jogo Não Mas o resto é mais de boa Mas o resto é mais tranquilo O resto é bem de boa Não O resto é bem mais tranquilo Isso aqui que é o caldo grosso Isso aqui Isso aqui é o caldo grosso O resto depois é bem de boa Então Eu vou falar Alessio No modo extremo Só essa aqui Tá O Sala Então Os outros modos Não precisa ser extremo Tá ok Ok Espero que você te responda Isso aí Meu amigo Eita Sala Tu perdeu de puxar A magia Que tava lá No círculo É É É A do A magia Não dá nada Não Meu Deus Cara Os dois da Sniper É pra fuder mesmo né Caralho Meus amigos Se você quiser fazer alguma pergunta Pode fazer tá Eu vou tentar ler aqui pra vocês E perguntar Se for uma coisa Que quem perguntar pro Sala Vocês fiquem à vontade Tá bom Ou se eu souber responder E satisfazer a vocês Bom Desde já Não dá pra pegar já ainda Pegar na próxima rodada Eu não né Todos nós né Sala aí Sala aí Vocês podem fazer pergunta Meus amigos Estamos com 45 amigos É muita gente Pra você que não perguntou O momento é esse Meus amigos Uma garrafinha É mais Deixar lá Deu mesmo Aqui no Rio de Janeiro Já tá caindo uma água Meu Deus do céu Bom Aqui no Rio de Janeiro Tá caindo uma água Se você é de outro estado Tá caindo uma água também Se quiser Manda uma Uma informação A gente agradece Tá Tira da puta Tá tirando ali de cima Tá bom Como é que eu vou acertar O cara ali em cima Eu agradeço Eu e Sala Agradecemos A companhia de vocês Meus amigos Eu não gosto É Desculpa vocês Eu não gosto de falar Inscrito Tá Eu gosto de falar Amigos Eu gosto de falar Uma coisa mais Mais próxima De vocês Tá bom Nossa eu não fiz Essa borrada Ah me pegou Bom Mas tem como voltar Eu tô com uma vidinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá A maior conquista Nós temos no canal Aqui Meu irmão São vocês Vocês são a parte Mais importante Da nossa aventura Muito obrigado Caralho Travou tudo ali Fudeu 45 amigos Acontece o seguinte Eu não sei Quando você joga Com mais pessoas Vem dois Touro E o touro Tem bem mais life Se você jogar sozinho É mais fácil Entendeu Só que é mais fácil Daquele jeito Mais fácil Tacando no seu rabo É o mais fácil Entre aspas É que o touro Leva menos dano Aliás Ele Ele morre mais fácil Sozinho Mas é difícil De todo jeito É difícil O negócio é Projetado Para você sangrar O cara fica puto Mesmo O negócio aqui É feito Para o cara Para o cara Passar nervoso Mesmo Não tem É totalmente Desequilibrado Roubado Entendeu Aí o que a gente Está tentando Fazer Todo mundo Está jogando Sozinho Para ver Se chega Na terceira Na terceira Onda Aí dá Para chamar Amiguinho Mas para chegar Lá É difícil Oi 300 tiros Para matar O cara Alguém Mandou mensagem Para mim Aqui Esse modo É bastante Difícil Ele não é Difícil Ele é O que acontece Qual é O esquema Que funciona Nesse jogo É A gente está tentando Eles são Três etapas Vamos pegar Uma garrafinha Aí perto Dessas pilachas Se os caras Que derrubarem Vai ter um garacete Zapa Sozinho Aí assim Que aparece O boss Que é o minotauro Assim que aparece Ele no solo É um minotauro só Aí quando aparece Esse minotauro Só Aí Um de nós Chama ajuda Aí entra Os amigos Online E para matar Esse minotauro Entendeu Para poder fazer A conquista A conquista É fazer Todos os modos No modo normal Sem a DLC No extremo Entendeu E espera Tem a gente Respondida a pergunta Tá bom Meu irmão Falou Alessio Caralho O modo O modo jogar é esse Lá vem É fazer solo Aí quando chega na terceira etapa Do minotauro Entre os amigos Poder ajudar Eu não terceiro já É assim que nós estamos tentando Tentando jogar Valeu irmão Um abraço Pronto Já pode entrar Vocês aí Posso entrar? Entrado Entrei Nossa Tá no meio Vamos lá Tá entrando Vamos Filho Vamos Tá entrando Aqui Vamos ver Tá entrando Na sala Vamos ver Não tá granada Deu erro Sim É É que eu tava num jogo Isso Eu tenho que sair de um jogo Entrar no outro Senão ele Tô entrando Tô chegando Tentar focar nesse vagabundo Vamos lá Cheguei Cheguei Tô entrando Tá mais que a metade De life Dá pra matar Se todo mundo entrar Morri Tá menos da metade De life Entrei Nossa Cheio de bomba Cara Se já tirou Lá em cima Deixa eu ver Ele põe gelado Vou tentar pegar uma arma aqui Vou morrer Matei Matei esses caras Que voam Caraca Cadê? 12 Chegou lá em cima Cadê? 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 Morreu Morreu. Ah, tenta aí. Tô morto. Pronto, agora é só sugar. Só sugar, sugar. Sugar, sugar, sugar. Sugar, 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 sugar. Vai sugando e andando. Foi! Tomar pipoque. Vamos ver se foi. Cara, tô com a boca até seca, cara. Tá seca a boca. Tão tenso que é o negócio, cara. Pô, Dudu, você tá jogando pra caralho, hein? Missão concluída. Pipocou. Aleluia. Definição da coragem. E ganhei, pô. Puta, que pariu. Que difícil que é isso aqui, cara. Vamos jogar no fácil, pelo amor de Deus. Eu não aguento jogar no extremo. Olha, eu tô com 41 mil, cara. Yes! É que você não fez tudo, por isso. Você não fez todas as fases, pô. Você não fez todas as fases. Ó, dá uma olhada aqui. É, deixa eu mostrar aqui pro seu... Você tá vendo a live, Cadu? Tô vendo, sim. Então, ó, tá vendo? Tá, mas você vai ver. Tá vendo aqui que cada quadradinho desse tem uma estrelinha? Então, dá uma olhada no seu. Com certeza deve estar faltando alguma, entendeu? A minha pipoca... As três de cima são DLC, né? Você tá gostoso do... Sim. Eu tô no Terracos, tá? Curti, sim, cara. Gostei. Deixa eu ir lá pegar uma coisa pra beber, que essa foi intensa. Ó, Duda... Você tá jogando pra caralho. Você chegou três vezes, cara. Eu... Cheguei uma vez só. Caralho. Agora o que falta de conquista pra mim é de comprar aquela arma, né? Mas a arma eu vou acumulando, né? O dinheirinho... Quanto que eu preciso de dinheiro? É o modo normal, né? É DLC, na verdade. Agora tem que ver a fase que o Ander tem que fazer, né? É, qual que tá faltando aí pra você, Ander? Ah, o Ander não vai levar todo o botão das coxas agora. Espera aí que eu já vim. Eu só vou pegar um negócio pra beber lá, já. Rapidão. É, Ander. O Ander tá mutado, Ander. Só põe. Eu tô mutado, cara. Meia hora falando. É, você é bem esperto, né? Pô, eu contei a história todinha bonita de eu ter carregado vocês ontem. O Duda agora... Eu sei que você contou. Pô, eu contei a história linda. É, não vou dizer... É, agora se eu contar de novo vai parecer falso. Eu posso dizer o cox para o que você contou. Se eu contar de novo vai parecer falso, então deixa quieto. Ah, sei. Mas que todo mundo sabe que eu carreguei, ontem eu carreguei. Bom... Quem deu pronto aí? Quem deu pronto, Marcelo? Senão vai começar a partida aí. Só fazer isso. Obrigado. Transbrigade. É isso aí. Faz aí o... Já volto. Já volto. É. Cadu... Pô, vacilei. Desculpa, Cadu. Desculpa, Cadu. Era para falar sua entrar então e aí pipocava, já apontava para ti essa aí. Eu já tinha. Ah, Cadu fez com a gente ontem, pô. Eu fiz, pô, isso aí. Ah, então não está quieto nesse saco não, Cadu, pô. Eu não fiz ontem, pô. A gente não está fazendo? Então você está falando que não fez ontem, pô. Não, pô. Eu estou dizendo que não pipocou a conquista. Aí foi quando explicou agora que tem que fazer todos os estágios no nível, entendeu? Para poder pipocar. É que eu carreguei tanto fez ontem que eu não lembro quem é. Estamos descarados, meu irmão. É, muito fez ontem, aí... Pô, desculpa, a memória. Oi, oi. Se eu consigo comprar alguma arma. Comprar o quê? Você quer comprar arma? Acho que eu comprei a última arma minha agora, quer ver? Aí só pode faltar a granada. Essa é a última? É, a última arma sim. Só falta a última granada agora, que é mesmo 53 mil. Inventário. Ou, compra a granada. Ou, compra a arma ou compra a granada. A arma eu estou com 95 mil. Não, cara, acabou. Vai pipocar a conquista agora. Eu já comprei a última arma. Só faltou na granada. Caramba. Pipocou, sem kill. Eita, falta 100 moedas só para comprar a última arma. Então puxa uma partida aí que vamos jogar. 59 mil. 59 mil. Oitocentos e sessenta e quadros. Vamos ver se essa granada chamariza é boa, ok? É 60 segundos, cara. Vai faltar só uma para a última arma. Consegui minha conquista agora. 41 conquistas. 30 G. Já tem 41? Aham. Ah, eu tenho que fazer aquela de tomar 6 potes em uma fase, velho. Dá para fazer. É só todo mundo pegar e dropar para você, entendeu? Ninguém usar. É só botar para baixo que o cara solta a garrafinha no chão. Entendeu? Todo mundo. Aham. Já faz isso agora. Quando aparecer sobrando assim, vai ter 3. Isso, vai ter 3. Cada um vai segurar um, tu vai ter a quarta. Aí apareceu 2, você já sai tomando. Vai lá tomar um tapa. E toma de novo. Alô. Quem fala? Alô. Quem fala? Aqui é o senhor. Tudo bem? Ah, cara. Tô carioca, mano. Sou eu bola de fogo. O calor tá de matar. Pô, cara. Fala bola de fogo, cara. Aqui é o cara. Alô. Alô. Quem fala? Sou eu bola de fogo. E o calor tá de matar. Vai ser na praia da barra. Porra. Pode enterrar a marinha? Não, não. Não, não. Não passou lá. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu ia cantar aquela. E aí, vamos sair hoje? E já não posso continuar, né? Não cai a live aí. Porra, aí é brabo. Hoje não é o bola de fogo que eu estou preocupado. Um, dois, três. Olha o Salatio, olha o Salatio. Conseguiu a conquista aqui, queria meter o pé. Vai, fala isso mesmo. Ah, sabe uma coisa, gente? Eu vou jantar aqui. Quer ver, quer ver? Aqui. Pra ele voltar. Eu vou jantar, vou jantar. É, bom desvio da, mano. Ontem a live foi sete horas e meia. Agora ele vai usar essa live de sete horas e meia há umas duas semanas. É, bom desvio da, mano. Vou contar aí duas semanas falando da live de sete horas e meia. Ai, que eu tô cansado, a live lá foi sete horas e meia. É duas semanas. Duas semanas, pode contar, pode contar. Ele vai ficar contando essa aí das sete horas e meia de live. Ai, meu Deus do céu. Estou na memória, não, cara. Ai, meu Deus do céu. É bom que a Twitch dava pra te escutar música, cara. Nossa senhora. Era legal. É só desabilitar. É só apertar o botão aqui, apertar o outro e pronto. Só pra ficar mais caro. Aperta o botão no meio e X. Pronto. Ah não, mas tem que ter um botão exclusivo do share. Porque no Playstation tem. Aí vai lá a microfone, pula de cabeça e aumenta lá de 450 reais o controle pra 790. Porque agora tem um controle no botão share. Tchau. 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 Só quero passar essas fases de extremo e jogar nunca mais. Ah, cara. Você gosta de jogar com a gente, cara? Divertido. Não, tô falando no extremo. Ah, extremo já era, cara. Agora só falta duas fases, três fases pra mim. Mas aí eu faço sozinho Pra não chegar a aborrecer Não, pô, mas a última fase A gente sueta Ah, ainda tem aquela do bicho Vai tirar nas pilastras lá, né? É, aquela Mas na outra eu tava cansado, cara Um aí em Deus Já tava o dia todo jogando essa porra Tem que carregar vocês lá, pelo amor de Deus E o Cadu fez de errado, hein? Pergunta pra ele Eu podia fazer um meme legal pra caramba, cara Ah Já deu seu prime hoje? Dá esse prime pra mim É um meme legal Dá esse prime pra mim É quando o cara reclamava comercial Todo mundo mandava esse e-mail Ah, sei Já deu o prime hoje? Dá o prime pra mim Vai beber Vai beber Dá o prime Dá o primezinho Ah, tá Valeu, Cadu É, mas não Cadu é demais, vamos O pessoal tá falando ali Mas não tá falando Ele tá falando Mas não tá falando Ah, ele foi no banheiro E esqueceu de mutar o negócio lá E tá Não tá chutando? Bem baixinho Eu não Presta atenção Agora ele mutou Voltei, voltei Opa Voltei pra fazer Voltei pra fazer Pra fazer vocês passarem vontade Tava cozinhando lá Olha que delícia que eu fiz Cara, tô com uma fome do caralho, velho Deixa eu mostrar pros senhores aí Vamos passar vontade Pizza de frigideiro Fiz quatro, cara Uh Eu fiz três de queijo com Tinha mortadela E a última é de chocolate A última é de chocolate Ih, ih Ah, vai ter uma fome do caralho, velho Acho que minha live tá travada Que eu não tô vendo nada disso aí Deixa eu abrir de novo aqui Ó Tava fazendo pizza Tinha de frigideira Ai Ai Eu não aguento a Jéssica Mano Não tá vendo, André? Não tô vendo Não Tô vendo não Ó Agora foi Deixa eu ver Caraca Meu Deus do céu Eu fiz mais três aqui, ó Tô com uma fome da porra, cara Essa massa é fininha Escuta aí, Duda Quer ver? Daqui a pouco vai acabar a live E não vai deixar a gente jogar Aqui, né? O Marcelo tá cagando na risada, hein? Ah, cara Eu aproveitei Eu sou bem aleatório Eu tô ligado Ô, Salo O Marcelo deu umas ideias aí De uns memes legais pra caramba Depois Eu tô pra ele Que ele vai falar pra ti Tá, vem Tá, vem Que meme? Meme, pô Do Prime, Marcelo Acabou de falar aí, pô Mas qual meme? Caramba Falei nada Fale sacanagem Meu Deus do céu Hum Meu esposo do final de semana Ela compra essas Pitzinhas Mas não é sempre que eu como É difícil É, deu pra ver, né? Quatro Deu pra ver Nossa É que hoje deu vontade Sabe quando você tá com vontade De comer uma pitzinha? Ah 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 Eu não vou passar mal Que que foi, Marcelo? Ah Cadu tá falando Alguma coisa Na mensagem Pra ele ali Ah Que desapôs Que desapôs Que desapôs do cara Cadu não tem que olhar Falar não aí Ele tá mandando Uma mensagenzinha Pro Marcelo É o que você falou, cara É você Alma de gato Alma de gato Não tem nada a ver comigo, não Ai Ah, o Lucas Tiff Seu nome é Lucas, ou Tiff Poxa Realmente É brabo Filho Ai Quanto a vontade Toda Toda Acho que é uma vontade Ai Ai Essa massa aqui, ó Chama croc Massa croc É muito boa Ela é crocante Não é que nem aquelas Rap de 10 Que é mole Que ela é mole Isso aqui não Isso aqui é crocante Mas se botar na frigideira Ela fica dura Igual Não Não é tão crocante Que isso aqui E aí Sala Essa aí tá parecendo Com aquelas massas de filha Né Quanto modo Deixe-se Não Alessio Não Ai Ai Que isso Duas já foi Tá na mão Meu Deus do céu Ó Tá que tá Não Eu tô Tô com a de pet Agora Amigo Tem uma ali Que tem uma barra De chocolate Já entende Chocolate E aí Eu tô atuando A GT Marcel Tá faltou Só uma promoção Aí pra fazer Que isso Tá ter a cena É Marcelo Feliz Félix 3D Tô tentando lembrar Aqui que eu almocei Hum E aí Marcelo Félix 3D Ele ia trabalhar Com impressora 3D Mas aí Não Não deu Não deu 3D Toma banho Rapaz Não caiu As impressoras Do caminhão Tudo 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 É Morro É Caída Tombo Eu acho que é assim Que acontece aqui Cara Eu Fico ali Na vida Da Brasil Esperando O caminhão A vida Da Brasil Caral Rapaz Vai tomar banho Toda cidade tem uma avenida Brasil Rapaz Os caras lá agora Estão assaltando E fazendo live Ao mesmo tempo Sim Fala sério Verdade Eu vi Eu vi dos caras Subindo morro Fazendo live E o caramba Também é eu Subindo morro Caramba Vê o que a gente vai fazer Só pra mim Saber Eu tô na parte de chocolate Que não é isso Enfim Fazer a frase Fazer a frase Ai caralho Que é isso Olha pessoal Quem quiser ser amigo Marcel Só adicionar ele na live Manda mensagem Qualquer hora do dia Pra ele Se mandar de madrugada Ele tá acordado Não Tem uma pra grupo Ele entra A GT do Marcel Tá aí Quem quiser fazer rolo De vez em quando Tem uns HD De vez em quando Tem uns HD Eu já comi essa pista Aí sala O André falando A minha GT Jamais saberão É trancada É trancada Ai eu passo Essa é o passo É trancada Não adiante Não Eu passo É uma alegria Olha aí Você vê Trancada Será que tem uma GT Doceiro Dolinho Acabou Até a doce já foi Eu tô verde De fome Eu tô verde de fome O Mandicaju perguntou Por que você não tá na Tomy Hard O Salatiel é assim gente Um canal novo agora Com a parceria com o Marcelo Ele faz aí meia horinha Duas horinhas no máximo Do jogo e nunca mais Tá aí Essa é a nova modelo agora A modelo jornalista Ele quer entrar pra Fox Então ele tá Se especializando Exatamente Eu tô me especializando Em jogar nada Entendeu Tô me especializando Na arte de não jogar Porra nenhuma Entendeu Eu tenho uma longa Caminha ainda Então Pra quem quiser Adicionar uma dead É a dead 8D 777 É Dolinho Daddy Vamos ver se é um Dolinho Dolinho Seu amiguinho O Lucas agora Quer destaltear Salatiel Ah cara Fica tranquilo Você não joga porra nenhuma Não vai dar nada Já tranquei minha GT Já tranquei Tá protegido Ótimo Mas pega lá no Instagram No Instagram Já tá Mostra minhas Minhas fotos de cuercas O Mandecaju Ainda não zeramos O Aquele caixa Já não Mas o Sala gostou bastante Até o presente momento Tá É que eu tô jogando Os dois jogos Viu Quem que perguntou Mandecaju Tô jogando os dois Entendeu Esse aqui eu tô mais próximo De completar E É co-op Então Tem um plano Amigo Pés Aí ele fica Obrigado Quem paga o Amigo Pés Ele fica obrigado A jogar com a pessoa Entendeu Né Peraí Se quiser fazer parte Do Amigo Pés É só adicionar o Salatiel E mandar um pix Eu ia falar Nada não O Salatá Não Deixa Depois eu falo Ó Vou falar Cara O Salatá de olho Num jogo Que dá pra juntar 12 pessoas Cara Só pra expandir O Amigo Pés 12 pessoas Que violência Depois eu falei Você tava vendo Ali Que tem um É quatro É Quatro tipos De quatro pessoas Acho O negócio Tem ou três pessoas Não sou Quatro De quatro A dezesseis É Quatro e três Eu acho Tava falando No começo Da live Só pra expandir O Amigo Pés Juntar 12 Ai Voltei Voltei E aí O que a gente vai jogar Vamos sério Agora Qual o jogo Que tava falando Que dava Com 12 pessoas 12 É time de quatro Pra defender Tô tentando lembrar Aqui Eu acho Que é aquele Do Do espaço Lá Só que Aquela É meio Meio lagado Sabe Meio lagado Quanto que eu preciso Pra bomba 52 Eu tô com 41 Praticamente Se eu pegar Uma fase Que eu pegar Eu já dá Tô curtindo Pedro Tô curtindo Atômico Não vou botar Mais o seu Astroneer Eu já completei Tiff Astroneer Eu já completei Já Já fiz 100% Já Marcelo vai fazer Uma live Pra terminar Dele O que que a gente Vai jogar Agora Querem ir pra DLC Já Ou que eu tenho O que que falta Pro seu De fase Ah Faço depois Vai pra DLC Que aí Não cansa Todo mundo Todo mundo Não faz É agora Agora Eu vou Bom Todo mundo tem A DLC Né Tem Tá Então Só que agora É o seguinte Deixa eu dar uma olhada Pirâmide de Bess Deixa eu ver O que que tem De conquista Na live Do Marcel Você cobra ele Pra ele jogar Astonic Ele não terminou Ainda Tá enrolando Como é que chama A DLC Que é Pirâmide de Bess Eyes of Death Não Suca em Kingdom Great Pirâmide of Bees O que que tem Pra fazer Ó Coletar O gato O gato Todas as figuras Destruir Todas as Jarras Encontrar Todos os Diários O que que é Resemble The Shield of Bees Esse aqui Deve ser Coisa da campanha É a campanha dele Você tem que juntar Tem dois pedaços De escudo Que o cara Vai mandar você Juntar eles Vocês querem pegar Guia ou vamos Tentar curtir Aqui se não der Depois volta É isso Faz assim Vamos só Fazer curtir Ah vamos curtir Eu também tô estressado Com a do outro lado Vamos Podem dar join Aqui Tem 5 pessoas Só pode 4 Joga aí Cara Se é que eu saio Eu saio Desculpa Não Pô Eu tô perguntando Quem vai Vai jogar aí Ou Cadu Jogo Cadu Eu tô aqui Parabéns Eu não morri Pode jogar Cadu Se você quiser O Pedro Dantas Eu dou minha vaga Pra ele Mandei o convite Vai Unidunite Quem for Eu não sei Como que é Rast Meu irmão Espero ter respondido Sua pergunta Mandei o convite Faltar um O Marcelo Ou o Cadu Um dos dois Você tem a DLC Cadu Tive Cadu tem Eu não sei Eu não sei Se funciona Tipo assim Tudo bem Ainda bem que você tem A DLC Será expulso Quando o jogo For iniciado Você não tá Com a DLC instalada Eu tô com a DLC Estarada Então É você vai ser expulso Entra aí Marcelo Então Até o Cadu Baixar lá Baixa lá O DLC Cadu Agora Agora o Marcelo Vai fazer Doce E não vai Vim Quer ver Não Vocês quiseram Cadu Agora Espero Bom Eu não posso Te mandar Pra um lugar Profundo Porque Vem nossos Amigos Aqui Deixa eu só Ver se Tá tudo Tá tudo Em ordem Pera aí Você faz o seguinte Aqui ó Vem aqui Aperta o Start Strange Brigade Gerenciar jogo Jogo e complemento Aí vem aqui ó O 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 Não Não Tomo Que Art Não Zerei Não Tô Jogando Os Dois Gente Só Tô Jogando Os Dois Calma Qual A GT Falida Do One Dead Vai Duda Dá Ok Duda Vamos Qual A GT Falida One Dead Aí Ander Tô Falando Seu Nome Aí Essa Aqui Eu Nunca Joguei Essa fase Nunca Joguei Marcelo Félix 3D Marcelo Marcelo Félix 3D Segura o A Ander É Marcelo Félix 3D Tá Tudo Instalado É Tão 10 10 Complementos Só Aqui Já Tem Trástica O Remédio O Duda Precisa De Remédio Tá Gente Ninguém Usa Não Por Que É Tô Precisando Remédio Por Que Ah Tô Toma 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 Pega Aí Tranquilo Bom, agora a gente tem que ficar atento com os... Ó, tem aqui, tá aqui, Duda, tá aqui. Depois ele dropa, ele não pegou, é só dropar. Tá aqui, ó. Mas pega numa Pythorx que você vai levando dano, é melhor, né? Aqui não tem nada. Eu tô carregando um, como se tu quiser a falta de um nome. Eu tô com um aqui também. Ah, agora tá no fácil, gente. Acabou aquele stress lá, agora é mais tranquilo, pô. Agora, a gente só tem que ficar atento com os coletáveis, né? Ah, tem primeiro. Ah, eu vou querer, pelo menos, eu vou focar em pegar cacau. Se vocês acharem cacau aí, deixa... Se eu pegar, acho que uns 11 mil, já dá. Ah, tem aqui, ó. Tá lá, tem todo o portão aqui, ó. Presta atenção, gente. Olha aqui, ó. Tô aqui, tô vendo. Ah, é um gato aquilo aí, não é? São quatro. Apareceu pra vocês um barra quatro aí? Não, quando quebra, aparece, entendeu? Mas... Ah, cada um tem que quebrar o seu. Será que cada um tem que quebrar o seu mesmo? Então, vamos ver. Tu quebrou, eu não quero tirar não, eu não quero tirar também. É individual. Ah. É só o gato que quer todo mundo. Quebrou lá, o bato? E como é que chega lá? É só tirar. Tirar. É coletável, é coletável. Será que é bom pegar um guia, cara? Não sei, tô pensando aqui. Aqui é chato ficar vendo guia, cara. Muita coisa é chata aqui ficar vendo guia, mano. Ah, um gato. Ouvi o som do gato, por aí. Aqui, ó. Aqui, já achei. É, mas eu tinha feito um. Nossa, ele tinha feito um vaso, não um gato. Tem vários tipos de coletáveis, Marcelo. Não é só o... Ah, o gato conta pra todo mundo. Vaso não. Ah, então vai dar. Parabéns, Sala. Tirou no bagulho ali. Quem tem mais potinho de cura aí? Eu tenho aqui. Pera aí. Cadê você? Pera aí, Duda. Tá aqui, ó. Aí ele pede pra baixo, né? Tô, pega aí. Valeu. Boa noite, pai. Como é que você tá? Falta só mais dois. Jogando muito City Skyline, pai? O meu pai gosta daquele City Skyline lá. Meu pai tá com nove dias de City Skyline, cara. Caraca. E só joga essa porra aí, cara. Ele tá jogando pela nuvem, né? Sim. Obrigado. Fiz uma cidade enorme. Será que na nuvem dá pra tirar print, cara? Tá. Aí fica gravado na live, né? Cara, eu tô pensando se eu tô aqui na dúvida ainda se eu pego o Gui ou não. Tô com medo da gente perder. Deixa eu dar uma olhada aqui, vai. Pra perder tudo é uma bosta. Ah, eu não gosto se ele tem que voltar por causa de bosta. Entendeu? Me irrita isso. Ah, tava ali e ninguém viu. Vamos ver. Pra se já tá nessa vibe. Deixa eu ver aqui, mano. Eu já achei um vaso. Ativaram um gato aqui. Ah, foi pra aí. Aqui não foi, não. O que a gente perdeu ali? Ah, o primeiro a gente pegou ali o vaso, né? Beleza, esse vaso a gente pegou. Ok. Aham, o primeiro a gente pegou ali. Dentro da caverna, deixa eu ver. Ele entrou dentro da caverna, ó. Vamos ver se vocês pegaram esse aqui. Olha, eu achei ele. Dentro da caverna, ali perto onde pegou o primeiro jarro. Dentro da caverna tem um... Tem um... É. Ó, aqui, ó. Pera aí. Isso, tem que voltar aqui, ó. Não, já pegou o primeiro, pô. Não, não é caverna. É um... O único lugar que a gente pegou. Aqui, ó. Tá vendo onde eu tô aqui, ó? Ah, tem que explodir aqui, ó. Não, não. Sera aí, sera aí, sera aí, Marcelo. Sera aí. Pronto, tem que vir aqui. Aí tem isso aqui, ó. Ó. Aqui tem uma... Aqui tem um Bregknighter. Eu não sei como é que passa aqui, né? Tudo bem. A alavanca na parede. Ó, tem umas figurinhas. Tem umas figurinhas ali, ó. Em cima. Tem uma alavanca aqui, ó. Não, não é esse daí que tem que abrir. Mas tudo bem. Não é isso que tem que abrir. Ah, então tem, é tipo... Tem por aí? Ah, tá. Tem isso aqui, ó. Aqui nessa bolinha aqui. Por aqui mesmo. Tá. Tem uma bola aqui, ó. Fiz uma cidade, não. Tem como atualizar o jogo? Você não precisa esquentar a cabeça com isso, pai. Você não precisa esquentar a cabeça em atualizar, pai. Isso aí é feito tudo automático. Na nuvem, você não tem que esquentar a cabeça e atualizar nada, pai. É só entrar lá e curtir. O seu tá aparecendo, pai. Quando você entra, aparece Cities Skyline Remastered. Desculpa, Remastered. Aparece isso? É pra aparecer Remastered. Que é a versão nova, né? Eles adicionaram coisas novas. Não. Não tá aparecendo? Dá uma... Abaixou, tem que ir ali. Alguém sobe ali. Sobe aí. Aparece beta? Ainda não, Tibis. Ainda não. Eu tô trazendo meu pai pro mundo dos videogame. Ó, é isso aqui que tem que pegar, ó. Esse negócio aqui, ó. Ó. Isso aqui, ó. Figuras antigas. Apareceu pra vocês? Apareceu. Apareceu. Uma de quatro. Tá, então tá... Então é isso. É essa que a gente tinha perdido. Vamos ver a próxima. Ó, o cara tá indo lá fora. Vamos ver. Ah, tem um gato aqui. Não sei se vocês pegaram esse gato aqui, ó. Já pegou. Ó, já tá com dois, já. Já pegou dois gatos. Não, mas eu preciso saber se é esse aqui, ó. Só pra mim... Eu vou dar uma olhada só pra conferir. É porque fica a sombrinha dele, né? Sim, sim. Ah, vocês pegaram aqui, ó. Tá aqui, ó. É esse aqui, ó. Ó, a próxima conquista tem uma estátua. Tem uma estátua do... Do Rá, lá. Aquela estátua. Então é mais pra frente. Vamos lá. Vamos progredir aqui. Tem uma estátua. Deixa eu estar por aqui. Tem uma porta pra cá. Tem uma porta pra cá. Tem uma porta pra cá. A estátua tá aqui, ó. Beleza. Essa estátua... Deixa eu ver o lugar aqui. Pera aí. É aqui. É, ele tá aqui, ó. A estátua tá aqui. Abre ele já, hein. Pera aí. Aí, a estátua vai pro lado direito. Do lado esquerdo tem um gato. Eu acho que vocês pegaram... Eu acho que vocês pegaram esse gato aqui, mas... Sim, sim. O gato sempre... Quando você pega, ele aparece. É, eu tô vendo a fumacinha. Vocês pegaram o gato daqui. Beleza. Ótimo. Vamos ver o próximo. Vamos ver o próximo. Vamos ver o próximo. Aqui tem livro também, ó. Ó, a próxima conquista vai ser um... Aquela imagem do Power Slave do Iron Maiden. Não sei se vocês lembram a capa do Power Slave. Que é um cara sentado. Mas vai ser numa parte assim. Agora a gente tem que progredir, viu? Num... Tá mais pra frente o próximo coletável. O próximo coletável tá mais pra frente. Só falta quantos remédios? Um só? Só tá faltando um, né? Melhor que eu... Se eu achar aqui, depois eu... Onde que progrede aqui agora, hein? Avança, né? Pra cá? Será? Aqui não tem nada, ó. Ah, tem um... Deixa eu explodir aqui, peraí. Olha, eu abri um buraco aqui embaixo. Uh, tem cacau. Ah, tem um olho aqui, viu? Abriu um olho aqui, deixa eu ver. Ah, eu sou professor e não consigo abrir. Hum, cacau? Cacau é bom. Como é que seja cacau? Duda, aqui, ó. Onde eu tô, Duda? Eu tô pisando em tudo aqui. Dois conto. Tá bom. Bom, eu abri uma área secreta aqui, que eu acho que não vale pra porcaria nenhuma, mas... Vamos ver. De qualquer forma... Tipocou? Não, tem que tomar ainda, mas... Levar dano. Dur que não dá pra gente atirar em você pra levar dano. Opa! Peraí, que eu vou tomar dano agora. Um vaso de bomba, um vaso de bomba. Tem um ali, ó, na beiradinha aqui, ó. Aqui, ó. Ah, vi você tomando ali. Tipocou. Tipocou já. Mas o que é a conquista? A conquista consiste em tomar seis numa partida só? É, aqui, ó. Já fez, Marcelo? É essa, não? Tome-se a situação de vida em um nível sem morrer ou sem reiniciar. Deixa eu ver. Bom, aí... Não, mas vai ter as outras... Se ele não conseguir fazer aqui, vai ter as outras LC20 fazer. Ele já toma um aqui, ó. Ele já toma um aqui, já tem um aqui, ó. Pega aí. Ó, pega o remédio aí, ó. Pega aí, Marcelo. Ele jogou o dele. Ele jogou o dele, né? Tudo bem. Vai lá, ó, Marcelo. Atira. Onde tem que atirar mesmo? Onde que é o lugar que tem bomba aqui? Tem uma bomba lá, ó. Onde está? Andando lá na bomba, lá, ó. Onde está essa bomba aí? Tem duas bombas aqui, ó. Tem um vaso. Ó, fica do lado do jarro aí, ó. É, fica do lado do jarro. Isso. Pronto. Agora toma o suquinho. Toma o suquinho, Marcelo. Agora vem aqui onde eu estou aqui, ó. Vem cá. Pega aqui onde eu estou aqui, ó. Joguei aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, Marcelo. Aqui, ó. Pega. Pega o remédio. Vem cá, fica aqui, Marcelo. Aqui, ó. Perto desse jarro aqui, ó. Toma o suquinho. Entendeu como é que funciona aí o negócio? Não, você jogou. Tem que tomar. Pega. Toma, bebe o suquinho. Isso. Ó, o cara tem que pisar de acordo com a imagem aqui, ó. Bom, falta mais quatro. É acumulativo, está com gista ou, Duda? Ah, tá. Esses dois aqui, ó. Aqui ficou. Aqui deu, ó. Aqui, ó. Aqui deu um. Tá, o Marcelo fez o quê? Aqui é só um, esse aqui, ó. Esse aqui está quebrado, ó. Não sei por que ele não está funcionando, ó. Fiz aqui e assim. Não, ele está quebrado os outros. Não, acho que a gente errou, pô. Aí ficou pedra. Aí ficou errou, virou pedra. Vamos lá. Ficou passando, andando aqui. Agora voltou um aqui, ó. Vamos lá. Foi. Poxa. Foi tudo uma cagada. Tudo cagada. Isso aí foi uma doideira. Ele acha que é outra coisa mesmo. É um castigo de não ter feito o negócio. Se for também. Não dá nada, não. Não, está certo. Esse raio está certo. Eu estou vendo aqui no guia. Está vendo que ele deu raio no cara sentado? Nesse aí sentado? A próxima conquista está aí, ó. Nesse cara com raio aí, ó. Perto dele aí. Entendeu? Não está errado, não. Ah, beleza. Abaixou. Então foi na só aqui, ó. Só tenho que trocar a minha arma, velho. Toda essa. Sai daí, Marcelo. Eu cheguei a puma perto de você. Ah. Foi. Foi. O que é uma coisa legal? Ah, então, ó. Nós estamos chegando perto aqui. Deixa eu ver onde é que está o próximo. Vamos ver. Deixa eu ver. Está aqui esse negócio. E onde é que vai estar o próximo coletado? Ó. Atrás dele aqui. Tem um gato aqui atrás, ó. Aqui no cantinho, ó. Tem um gato aqui, ó. Olha lá, ó. Acertei. Apareceu para vocês aí? 3 de 6? Apareceu. Ah, peguei esse gatinho. Agora vamos ver o próximo. Falou, Tis. Vamos, vamos ficar aqui. Vamos ver o que esse pequeno glider está escondendo. Uma caixa aqui, ó. Agora é lá fora. Lá fora tem um cara com uma... Com uma... A vidinha. Pega aí, Marcelo. A vidinha, é isso. Aí você tem que levar dano, Marcelo. Tomar remédio. Leva dano e... Tá. Vê se você já puder tomar remédio, já toma. Ó, aqui... Vem cá, então. Tem um bicho que está arrastando aqui, ó. É, leva dano dele. Vamos ver. Aqui, Marcelo. Aqui, ó. O cara aqui, ó. Vai em cima dele, Marcelo. Aqui, ó. Tá perdido mais do que... Não, tô vendo, pô. Não, mas vai em cima dele, você tem que levar dano. Aqui tem vaso, aqui tem vaso. Ó, só esconde o vaso aí. Ó, fica aí, fica aí, Marcelo. Vai, foi pronto. Pronto, toma um suquinho agora. Pronto. Ó. Maravilha. Opa, tem cacau aqui? Se tiver cacau aí... Eu peguei, peguei umas moedinhas. Não tem muito, mas... Ó, estão perto do próximo coletável, hein? Olha quantos remédios tem, ó. Preciso tomar um aqui, preciso tomar um, véi. Tomar um banho, véi. Tô muito zoadão. Pronto. Isso. Vem cá, Marcelo, ó. Vem aqui. Marcelo, vem aqui onde eu tô aqui, ó. Ó. Vem cá, ó. Perto desse vaso aqui. Ah, sai daí. Aqui, ó. É, pega o suquinho. Você tá com o suquinho, né? Ok. Fica aqui perto desse vaso que você vai levar dano. Vai, fica ali, isso. Levou dano, levou dano. Agora toma o suquinho. Isso. Pega outro aqui, ó. Tem aqui, ó. Atrás do C aqui, ó. Aqui, ó. Onde eu tô? Pega outro suquinho. Isso. Agora tem que achar onde tem... Vem cá, vem cá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ah, tem um aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui onde eu tô aqui, Marcelo. Onde você tá? Aqui, ó. Lado esquerdo. Não, não, não. Onde você tá indo? Aqui, ó. Tô aqui. Vem cá, fica aqui, ó. Tá, toma o suquinho. Tem mais suquinho aí, gente? Tem aqui, ó. Ó, pega aí. Pega aí, Marcelo. Pega aqui o suquinho, ó. Onde eu tô aqui, ó. Pega aí. Vai lá no outro. Vai aqui. Vai no outro ali. Vai no vermelho ali. Fica aí. Toma o suquinho aí. Beleza. Aí, pô. Aí, pô. Pô, por motivos médicos. Pipocou? O que isso? Obrigado. Pipocou, obrigado. Ótimo, maravilha. Peraí, deixa eu abrir esse portal aqui, ó. Tem um lugar aqui. Pegar o livro aqui. Tem um livro ali. Pede, peraí. Ah, Marcelo, pega o livro. Eu vou pegar o livro também, que eu não peguei. Tô pegando cacau aqui, ó. É cheio de cacauzinho aqui. Cadê o livro? Onde que tá o livro? Tá aqui. Onde eu tô? Estou esperando você. Tá aqui. Eu tô aqui, hein. Peguei. Nova carte. Peguei o livro aqui. Beleza. Deixa eu ver o coletável que tem que pegar aqui. Peraí, deixa eu ver qual que é o coletável. Pega aqui, Marcelo. Manda a mesa. Ó, é esse livro. O coletável próximo é esse livro que tem que pegar. Beleza. Vamos ver o que vem depois. Não apareceu o livro? Uma agenda. É um livrinho, pô. Segura X. Não, apareceu não. Ó, quanto tu passou e pegou aí. Aperta a estátua que tu vai ver lá, ó. Tem um vaso. Ó, eu já abri aqui. Uma estátua. Estátua. Ah, eu ia falar pro cê, Dudo, que fica nas laterais aqui. Você já abriu? Já abri. Um vaso, uma figura ali e um livro. De repente eu peguei que eu não sei. Dois, duas figuras. Cara, aqui só tem dinheiro, viu? Não, pegou uma figura. Não, tu pegou a figura e contou com a gente. De boa. Ah, nem vi. De boa. Falta pra todo mundo. Ah, caralho, ele está explodindo tudo aqui. E que eu se fode. Ah, o que foi eu que joguei, tá? Obrigado. Obrigado pela parte... Deixa eu só ver aqui o coletável, peraí. Deixa eu aumentar uma velocidade. 1,25 não, 1,50. Pronto. Tá, ele entrou ali. Você sabe o que eu digo, Brigade? Onde há tráfego, há uma rua de fogo de fogo de fogo para entrar primeiro. Essa é a mensagem antiga Essa é a mensagem antiga A figura contou, né? A figura contou, né? Contou Peguei essa figura que eu nem vi O próximo coletável É embaixo do pé É meu pai Esse é meu pai Esse é o teu sal é meu pai É, eu tava falando do O próximo vai ser aonde? Deixa eu ver aqui O próximo coletável É aqui embaixo desse negócio Aqui deixa eu ver onde que tá Tá do lado direito Ele entrou num corredorzão Explodiu Ah, o gato tá ali O vaso tá ali Já sei O vaso tá aqui Próximo vaso A gente tem que ir lá Vamos lá Não, vem cá É É aqui Mas por que que não explodiu aqui? Ué Caralho Mini Então, aqui tem que... Ah, Mini tá aprontando aqui Ah, tem que passar aí pra quebrar, hein? É, o negócio tá aqui, ó É nesse corredor Vai, vamos quebrar perto, vai Eu não sei não ser isso, mas tudo bem Ah, fiz o ponto de volta É, é isso mesmo Beleza, tem que matar esses vagabundos aí Vamos meter chumbo no vagabundo aí Beleza É, tá certo Tá todo mundo querendo entrar ali, o negócio Todo mundo querendo entrar ali, o negócio não deixa Ai, como é que eu estou jogando no easy, né, cara Oh, delícia Tremo nunca mais Ah É Pra você Mas você não tava lá junto, Marcelo? Não Sim, tava Não, de todas Ah, mas as outras lá As outras lá dá pra trancar, pô As outras lá O problema é aquela ali Aquela ali é difícil pra caralho, velho As outras dá pra trancar, pô Aquela ali é difícil, cara Olha aí, vou ativar a armadilha, hein Tem que matar todo mundo, pô É, jogar aqui nesse modo assim já é bem divertido, né, cara Você não tem estresse, né Por mais que você leve um dano ou outro Eu tô ori, ó Eu tô ori, ó Eu tô ori, ó A CIDADE NO BRASIL 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 CO Brah que couco Isso mesmo Đo Nice Co olmas CidADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok E aí? Agora foi? Já foi? Aí, boa Tá, eu peguei o disco Beleza Aqui eu tenho conquista também de derrubar os caras e pisar em cima, né? Ah, mas essa é fácil Não fez isso ainda? É fácil Não fiz não Só dá foco Dá foco e deita o carro Só que agora é o seguinte É, eu tô tentando ver onde que é a referência dele aqui, ó Ele tá numa Ele tá numa outra área Onde tem uma estátua de um De um leão Um humanoide leão com uma sainha Então ele deve ter passado daqui já, não? Sim Vou dar uma olhada lá do lado Ah, aqui, ó Vou colocar o disco aqui Pera aí Aqui, nessa porta aqui Vamos ver se é aqui Nossa, só um monte Tem um toro aí, viu, gente? Tem um toro aí, viu, gente? Tem um toro aí Morreu E agora eu tô sem munição Tô sem munição Tô sem munição Aqui tem uma porta fechada, cara Uma grade Ah, tem munição aqui Tem munição aqui Oh, poção aqui é bom, hein? Muito bom Oh, que beleza, hein? É tão bom É tão bom quando a gente acha vidinha Ah, tem uns Ah, tem que matar uns ali, ó Tô indo aí, tô indo aí Quem que tá metendo bala neles, Marcelo? É pra cá, não é? Tem que vir, ó Tava bloqueado aqui, gente Eu abri a porta aqui, ó Achei, achei o cara do leão com a sainha, ó Achei o leão com a sainha, só que vem vindo um monte de inimigo aqui, né? Tem que eliminar aqui primeiro Tem que eliminar aqui primeiro Pra depois eu ver o coletável Tem que limpar essa área aqui primeiro O cara tá arrastando no chão aí, ô Duda Fiz a ne Abriu uma lava-alha Morreu Tá, deixa eu ver no tal coletável, tá por aqui Deixa eu saber onde é Onde é que ele tá Tá, ele tá andando Vai subir escadinho Deixa eu ver Ah tá, já achei, já vi Já vi no tal gatinho Tem um gatinho aqui, ó Ah, eu pego ele Pode deixar que eu pego, pode deixar que eu pego Peguei Boa, quase seguro Um novo puzzle perplexo O que é o próximo agora? Ó, o próximo vai ter um pilar com os cristal azul, é mais na frente, né? Tá aqui, tá aqui Tá aqui na minha frente Ah, tá na sua frente? Onde você tá? Deixa eu ver Tá aqui Tô aqui, só subir o muro e a escada Tá, tô indo aí, pera aí É o vaso já, né? Não, é um pilar com cristal Ah, é aqui mesmo? Tá, mas deixa eu ver que lado que ele tá, né? Tá de frente pra pirâmide, ele tá de frente pra pirâmide Então ele tá nessa posição aqui, ó Ó, ele tá aqui, ó Ele tá assim, de frente pra pirâmide E isso Leva o espetinho no cucu Delícia Deixa eu ver aqui o próximo coletável Ele vai, deixa eu ver Ele vai entrar reto Ela, deixa eu ver Tá Vai entrar reto Não, não Achei que ele tá Tá Já sei, pode achar que eu pego lá Isso aqui a gente vai contar pra todo mundo E outro aqui vai ter bastante cacau pro pai aqui Uhuhuhu Ih, tem que desvendar o meu remistério Filho da polícia Ó, aqui aquelas portas lá que tem que desvendar, ó Ó, tem três Chucrutos aqui, entendeu? Caieirasplay, obrigado pelo sub aí, cara Vinte e sete meses já Você mudou de nome, né? Oi Tem um triângulo aqui com um vaso e uma cobra Pera aí, onde você tá aí? Aqui, ó Em cima da porta, tem uma cobra Um vaso E do lado aqui, ó Vou fugir, cuidado aí Tem mais um ali, ó Ó, um é a corda, né? Tá, a corda já tá aqui Qual que é o outro? Deixa eu ver Não, cobra É uma cobra, um vaso e um... Tipo uma fogueira com um prato em cima, tá? Deixa eu ver se é do prato Deixa eu ver se é do prato Deixa eu ver se é do prato Não tá aqui, não Deixa eu ver se tem a do prato Pode virar Só que tem cobra A cobra A do prato é essa aí, ó Isso aí Pode atirar no meio Tá, aqui é hora de pegar o cacau Uhuhu, aqui é o paraíso Uhuhu Cacau, caramba Pega, gente, pega Deixa eu só pegar, não Tá fácil, tá fácil Dá um aladão de moedão Não, falta uma só ainda Falta só mais uma e acabou Eu preciso Eu tô com 9 mil Eu passei você mesmo? Oi? Você já fez das armas? Já Ah, que bom Parabéns pra você, cara Eu ainda não fiz Eu não fiz, falando pra você que eu não fiz Tá jogando atomic heart Ah, falei, Dudar Vai usar uma atomic heart É, ué Vocês estavam jogando ontem? Bom, pegamos esse coletável aqui que faltava E deu uma grana boa, cara Tô com 9,200 Só um pouquinho Agora lá fora Vai ter uma fogueirinha Ah, tá Perto da fogueirinha e perto do raio Ah, tá Ache uma fogueirinha perto do Perto da fogueirinha e perto do raio Cadê? Uma fogueirinha? Peraí que eu tô tentando achar aqui Fogueirinha e raio Não, não é aqui Ó, tem 4 poções aqui Quem quiser Eu já tô com o meu Ah, o Marcelo já fez, não fez? O Andedes já fez essa, né? Não, eu já tô com uma aqui Fogueirinha É aqui a visão? Deixa eu ver Não, a visão mais de longe Mas como que ele chegou ali? Ele tá ali perto? Eu não tô entendendo Peraí, ele tá mais perto aqui Ó, cada lugar tem um negócio azul pra pisar aí, tá vendo? Peraí, peraí Não, peraí Só tentar achar a referência dele aqui Ah, a referência dele é aqui, ó Aqui mais ou menos, né? Peraí Ah, tem uma porta aberta Essa porta vai dar Vira direita, direita E vai ter um livrinho Tá, tá, entendi Ó, essa porta aqui, ó Ele vai ter que... Depois que abrir ela é direita, direita Mas vamos lá, vamos tentar fazer o puzzle então, né? Tá, o Andedes pegou um laser pra pôr ali Esse laser ativou um monte de vagabundo Nossa Já tive um aqui, hein? Tá É, eu acho que a gente vai ter que fazer tudo isso pra abrir aquela porta ali Entendi Aí na porta vai ter o livrinho mais tranquilo, tô vendo aqui Ó, eu relatei Nossa Perto do que a gente passou no extremo, isso aqui tá sendo uma... uma diversão, né, cara? Isso aqui tá sendo... E pensar que essa conquista do extremo aí não tinha, né, no jogo original Eles colocaram pra encher linguiça, cara, puramente linguiça, mano Ó, tem mais um cristal aqui que precisa passar por ele aqui, ó Fica o meu Tudo ladão É, encaixa ele ali, isso, põe ele lá de cima, sobe Dá um pouquinho, aí Aí, boa Boa E o Atomic Heighter? Atomic Heighter amanhã, Caeiras Hoje... Hoje eu vou terminar o Strange Brigade Tô jogando os dois Aqui, abriu a porta Eu já tô bem avançado, Caeiras, de terminar... Opa! Dá um presentinho pra vocês aí, seus vagabundos Ó, pra pisar aqui, Ander... O Ander não, o... Todas É Ó, o livrinho tá aqui onde eu tô, ó Vira à direita Ih, tá fechado aqui Vai ter que abrir aqui também, ó Aqui tem um puzzle Nossa, como é que faz esse puzzle aqui, cara? Ander sabe abrir isso aí, Ander sabe abrir É... É... Tirar no verde Ah, faz isso aí então, Ander Conta com a sua... Destreza, cara Três... 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 Não, mas tem que achar a bolinha aqui, ó Pra fechar ele, virar ele Aqui, ó Olhou os verdes ali, ó Ponta Agora Hum... Errou um Errou dois Ufa, conseguiu, hein? Boa Boa Ó, o livrinho tá aqui, ó Tem um livrinho aqui Ah, você errar de favor Ah, você errar tem que botar tudo de novo Ah, não é verdade, né? Só botar o checkpoint Ah, o livrinho É só botar tudo de novo, hein? 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 Tá, deixa eu ver o próximo... Desce, fica daqui, só Deve ter ouro aqui embaixo Não, pera aí, deixa eu... Tu quer ver o coletável Não tá o próximo coletável, pera aí Eu me pergunto o que é isso tudo Tá descendo Deixa pra mim que eu já tô quase chegando lá Desce Do lado esquerdo Nossa Tem que dar uns tiros Depois atira o último Aí vai abrir Ah, tá Ó, é complicadinho isso aqui, viu? Que é o seguinte Ó, tem uns... Se vocês repararem aqui, ó Não sei se vocês perceberam Que tem aquelas bolinhas pra atirar, ó Tem essa aqui Cara, eu acho muito legal esse... Ó, uma outra aqui Eu acho muito legal esse lance de a gente fazer tudo... Fechou a porta aí, hein? Ficou sozinho aí dentro Não, aí tá abrindo... Fechou, mas tá abrindo outra Pronto Pronto Tô chegando no coletável aqui Fica tranquilo Ó, o ouro aqui na frente, ó Pega o ouro Tô chegando, é aqui, ó Ó, o coletável tá aqui Esse aqui contou pra todo mundo, né? Quatro de quatro figuras É, conquista, tá? Contou a conquista pros senhores? Contou Maravilha, rapaz Obrigado Beleza, maravilha É disso que eu tô falando, gente Ficou com o outro, hein? Ficou com o ouro ali, você vai ver que vai pegar um monte de moeda Você encontrou todas as figurinhas perdidas no Egito Ficou doce Ó, o próximo coletável É... Ah, tá Eu matei cinco inimigos em 30 segundos Ah, tá Vamos em cima da moeda aí, você vai ver Onze mil Aqui tá, no cantinho da porta, aqui tem outro também Peraí, onde você tá? Aqui? Ali, ó Onde? Vou beber água aqui Na frente do portão aqui, ó Onde eu tô aqui, ó Na minha frente Vai ver no chão ali brilhando Boa Agora, o próximo é o seguinte, ó Ele tá num lugar que tem uma escada E umas gaiolas Onde que ele tá? Ah, ele voltou Peraí, vamos voltar Deixa eu voltar pra ver onde que é Cara, isso é muito legal Pipocar pra todo mundo, né? Tem uma raiva de jogo só Só... Ah, vocês viram a merda que vai ser o negócio do Redfall, né? Que... Só vai pipocar pro host, cara Mentira Não, é... Vou falar uma coisa pra você, cara Os caras... Os caras são foda, viu, mano? É aqui... Ó, a referência é aqui Onde ele tá Opa Onde ele tá Onde ele tá Onde ele tá Onde ele tá Tem que ir em coletado? Tem que ter uma escada Tem? Tem uma escada Onde é que essa escada? Onde que tá essa escada, mano? Eu não tô vendo Ah, é aqui, é aqui Tem que liberar essa escada Aí... Vai ter um gato no lado esquerdo Ele já vi Ah não, já vai dar Já vai dar, já vai dar Eu pego ele aqui, pode deixar Pode deixar que eu pego Aonde? Pera aí Tem mais, tem mais Passou muito rápido Não, peguei já Não, tá bom Cara, só nessa play Só nessa play through aqui Já vai dar o Já vai dar pra ele fazer a conquista Matou Uh, atrás tem um vaso Atrás tem um vaso aqui, ó Ó Ó, aqui tem um vaso, ó Ó Cadê o filho da mãe? Aqui, ó Vai colocar a conquista Yes Atira ali que pipoca a conquista Opa, valeu, valeu Foi, pipocou pra todo mundo aí? Foi, obrigado Maravilha, maravilha É, essa coisa você fez sozinha, cara Agora a próxima O próximo coletável Vai tá num lugar Que é tipo uma Imagina um círculo Cheio de escadinha, né É, é um círculo Em cima de um círculo Em cima de um círculo Essa é a referência É, falta pegar o gato War Slave Do Iron Maiden E aí pro lado esquerdo O que que é que ele vai pegar? Vou pegar uma pedra aqui pra quebrar O livrinho Tá Não, beleza Mas já, já Eu já vi aqui já Lá vem os Os vagabundos Caramba Beleza Vini, vini, vini Vim, vi, venci É aqui dentro Viu O bagulho Não são pontos Que eu tenho que matar Dando um soco E pisando, hein É senha Acho que Não sei se é na porrada 100 Ou se é 100 esmagado É 100, né Ah, mas isso é tranquilo Cara, a gente tem mais duas DLC Pra jogar ainda, velho Fica tranquilo Que você vai fazer de boa As de comprar todas as armas Quem Você não fez ainda, né, Duda? Falta só uma Você precisa de quanto? Mas eu já tô com dinheiro Ah, então beleza Quem falta mesmo é o Marcelo Então Então nas próximas jogadas Marcelo Você Essa aqui Essa aqui eu vou conseguir comprar Nas próximas tiver ouro Você pega ouro, entendeu? Pega ouro Tem que ter as granadas também, né? É É Ah, então Falta muita coisa Ah, já matei Sem inimigo Então beleza Que isso Ah, um boyzinho aí, ó Cadê ele? Realmente tem um choque no Cadê? Ah, a hora que eu fui jogar ele sumiu Fui eu jogar a granada na costa dele A granada dá dano pra caramba Cadê ele? Aí, ó Consegui dar o primeiro dano nele com a bomba Bomba dá dano É no peitinho que tem que dar Não é na costa não É no peitinho Não, o lado de trás não tá dano não O lado da costa não tá dano não Cadê a munição? Ah, tá aqui Ah, tá aqui Ah! Ah! Droga! Fira da mãe Quase Quase lá, tão quase matando ele Falta pouco Aí nas costas já pegou aí Eu, meu ciro na costa, não deu nada Morreu Chegou no e-mail aqui Chegou no e-mail aqui Que rapaz, lá vem mais um jogo New submission create Dead Island 2 Ó, o Quem respondeu aqui, você mandou um e-mail aqui pra O que que é essa Essa desenvolvedora é Rogue Opa, uau Rogue O e-mail pra quem que é, deixa eu ver pra quem que se mandou Rogue.com Aí ela disse que não, obrigado pelo interesse no Rogue Tem que abrir a porta aqui ó, uma dessas porra aqui que tem que abrir, cara É uma dessas porra Eu tô, tá marcando aqui onde eu tô Deixa eu ver se... Aqui até é transporte, nem vem, nem vem Até é transporte Peraí Tem que olhar aí É aqui ó Tem que ver se tá, o que tá faltando Não, não, é aqui o lugar É aqui ó, o lugar é aqui É aqui o lugar Só que o que acontece O que acontece Essa porta aqui ó A porta da esquerda dele tá aberta Deixa eu ver ó O lugar é aqui ó Lembra que eu falei de círculo em cima de círculo? É aqui Só que essa porta aqui tá aberta ó Ah, aqui ó a alavanca Sim Tem outra alavanca aqui ó Hohoho Falta mais um Cadê outra alavanca hein Cadê a outra alavanca? É até ali ó Tá um vaso ali ó Achei Tá Achou? Tá O livro vai tá aqui ó O próximo livro vai tá aqui Quer ver ó Ah, não anda aqui não Deixa eu só pegar o ouro dele Se eu andar aqui ele vai Eu vou pegar o ouro Pega aqui Peraí, peraí Matar esses vagabundos aqui Tá pegando fogo, peraí Pronto ó Ó o livro aqui Aqui tá o livro Vamos ver o que ele vai ter aqui Ah, ouro Ó, aqui tem um livro Vocês vão pegar o livro aqui viu gente Onde eu tô? Já peguei Todo mundo pegou? Pegou Marcelo? Eu peguei Pegou? Tá Onde? Tá Tava aí Você não pegou onde ele? Peguei, peguei Lá do outro lado tem um coração partido tá Tá, deixa eu ver agora qual que é o próximo coletável Depois desse daí O próximo Lá fora A referência é lá fora Deixa eu ver Lá fora Deixa eu ver Ah tá, tem um gato ali lá fora Mas deixa eu Deixa eu acertar o lugar lá fora Peraí Onde que é esse lá fora? Será que é pra cá? Aí tinha uma pedra Agora estão partidas Uma pedra Ah não, tudo bem Joia Aqui, tá lá Um ouro aqui ó Gema É uma gema Pega seu ouro aqui ó Na minha frente aí ó Peguei Não é pra usar o hidroesport ainda não? Tem que continuar agora né? É, não tem pra onde ir né Não, eu vi que ele tá num lugar Eu acho que vai ter que chover Peraí Só ver se não tem nada aqui fora Eu acho que é Deixa eu ver se não é aqui Aqui tá tudo fechado né? Deixa eu ver se não é aqui Acho que é continuando a fase mesmo É, eu também acho que é continuando aqui Não tem nada não Pô, achei um suquinho Suquinho é bom Beleza É, eu acho que Deixa eu encher a munição É, vamos continuar Vamos continuar Não, beleza Vamos continuar Eu acho que não é aqui não Vambora Vambora, vambora É porque eu tô vendo a referência dele aqui É num lugar mais Diferente É, não é onde a gente tá aqui não Vambora Toma aí Marcelo Cadê você Marcelo Marcelo Tá Marcelo é destes É, é aqui mesmo É nessa entrada aí, ó Nessa entrada Se vocês olharem do lado esquerdo Tem um gatinho ali, ó Já vou pegar ele já Vamos lá É, já sei onde é Voltou e não age já Vambora, vambora Vambora, vambora Aparece quando o Mia Tem uma garrafinha aqui, ó Demora pra correr, hein, filho Caralho Tem quatro garrafas aqui Gato é pra pipocar agora Pegamos todos os gatos Eu acho que pipoca quando pega o dinheiro, não Tá Tem que pegar o dourado Verdade Bom, pegamos esses seis Vamos ver o negócio Tá, depois desse daqui Ai, tem um livrinho que eu não peguei Eita porra Não é só o gato Vem cá, gente Tem que ter um livrinho Agora pipocou Agora pipocou Pega aqui o livrinho Pô Tem como saber de tudo, né É pra pipocar a conquista dos senhores aí Como é que você percebeu, cara Olha o gato aí Olha o gato aí Tô vendo Deixa eu pegar o dinheiro do gato Cacau, hein Vou pegar o cacau O canto tá cheio de ouro no canto Pipocou pra vocês aí do gato? Sim Pipocou Nossa, agora eu tô rico, hein 17 conto Tô pegando sim, cara Tô com 17 Agora tá de boa 17 conto aqui Eu tô safe Tô safe Tô safe Tá bom, vou pegar mais Já que você quer que eu pegue mais Bom, depois desse aqui Deixa eu ver o que que falta Pera aí, vamos ver o que que tá faltando Ah, deixa eu ver aqui Ele vai Pegou esse último gato Viu, não é por nada não Mas já pegamos tudo Acabou Agora é só passar Zerar Passar o boss Tem, tem um ouro nos cantos aqui, ó Ah, é pra pegar agora Não deve ter cheio de ouro aí, cara Eu já tô entupido Mas tem outra fase de DLC ou só é? Tem, tem mais duas É o mesmo esquema É o mesmo esquema Agora a gente vai chegar na parte final Matar o boss Vai dar conquista Ele ter matado o boss Eu junto ouro pra ele Ele reclama, cara Ah, já tá bom Já tô com 17 mil aqui, cara Obrigado aí Esse, essa última Eu vou apertar o botão Pronto Obrigado Olha o Marcelo perdido lá Corre, Duda Pega tudo Nossa Nossa Explodiu Explodiu tudo, cara Tá explodindo tudo aqui, cara Pipocou uma conquista Isso é o melhor Pipocou pra vocês também? Sim Pipocou Eu já tinha outra metade Será que agora é o boss? Essa filha da peste Ele morreu, né? Agora começa a brincadeira Vamos do lado aí Cheio de cara Do lado Capa? Será que é só isso? Ah, vai ter mais, né? Nunca é só isso, né? Ei, caralho. Lá vem o bicho. Pula aí, Marcelo. Lá vem o bicho ouvindo. Titã dos amaldiçoados. O terrível Titã. Ah, tá bom. Lá vamos nós. Derrota o terrível Titã. Lá vamos nós. E na nele não, na dona, né? Cara, tem uns... Tem que desativar... É, tem que... Tem que ver como é que derrota, né? Tem que ver como é que derrota eles. Acho que tem que matar os caras aqui pra abrir e descer a grade aqui e apertar o botão. Já tô indo. Tá. E ó, derrubou um E aí, tem que subir ali, né? É, pisa na bota Não sou de atiro Ah, entendi Tá, tem que abrir as bolinhas ali E aí É, tem uma granada aqui atrás, cara Tá, tem que abrir as bolinhas ali, né? Cara, inimigo para um caralho, né, mano? Como é que faz? É, tem que ir matando os inimigos, né? Para liberar, né? Por assim tá bom É, liberou um aí Alguém sobe ali Aí tem que atirar ali para danificar E vai para o próximo Tá, e vamos para o próximo Aqui, entendi Tá caos que tá isso aqui, cara Tô com quase 20 mil moedas, velho O jogo tá muito bom, cara Muito bom Agora tá gostoso de jogar E engraçado, né? Essas conquistas que a gente tá fazendo É conquista rara E não é tão difícil, né, mano? Você vê que A galera não curtiu muito a DLC, não, cara Poucas pessoas compraram e jogaram, né? E olha que teve um preço bom, cara A DLC não tava... Em promoção não tava caro, não? Lembro que com 20, então Você comprava o jogo inteiro Morre, desgraça Puta demora Tá só tomando umas bolas Peraí, deixa onde você tá Não tem remédio Não, peraí, peraí Deixa eu tentar a celular C, peraí, peraí Peraí, peraí Não usa, não Ah, eu ia ter Atrás de você Então tá, vamos lá Atirei um Atirei no... Já tirou nos 4 já Pronto Tenta-lhe o pau, vai Morreu Morreu Não O que que ela vai fazer agora? De novo De novo Ai, ai Tem que destruir o... Tem que destruir ela As que tão girando ali As que tão girando ali, ó Tem que destruir as outras aí, né? É É Uma já foi Já foi uma Eu acho que vai vir um touro aí, hein? Falta 1 Tirem nela Tirem nela Morri Joguei bomba Matei eu mesmo Tô caído aqui Fiz merda Eu não tenho vidinho Valeu Tá quase morrendo Morreu Pipocou Pipocou E fi... É Você é demais Você é foda, não deve Obrigado, gente Ai, caralho Para você Nada disso aconteceria Pode deixar que eu vou te mandar Para um lugar bem profundo Depois Conta aqui Conta que fala Reconhece, mano Obrigado, fala Ô, faltou o ouro, cara Vocês pegaram tudo o meu ouro Sacanagem, hein? Ah, viu, queridão? Agora Ah, o bom é que a gente fez uma paulada só também, né? Tem que ficar voltando Vamos ver quantos que eu... É, eu não ganhei O Dery pegou 10 mil, cara Filha da mãe Olha o Dugaboy, olha o grande aí, ó Olha o grande, não tava pegando nada Eu pensei que tava ainda na frente Ah, não Tu não tava pegando nada, não Só pegou 13 mil, só Não, isso aí era o matando os bichos, pô Ah, então Deixa o cara matar o bicho Pra ganhar dinheiro, pô Pô, eu só peguei 20 mil só, cara Aí, viu Atrapalhou o sal Deixa eu... Deixa eu ver se agora consigo Eu faço essa conquista, pera Do Márcio Dudu, ladrão de ouro Ladrão de ouro Caraca Tá lá, rapaz Conquistinha pipocando, hein? Aí, ó Mestre do Arsenal Beleza Ah, deixa eu negócio aqui Vamos ver Vamos ver se foi tudo, né? Vou dar um refresh aqui no TA Vamos ver Não entendi nada agora Fiquei perdido Tá lá, tia, eu tava fazendo então, né? Fazendo o que? Ah, todas as DLC lá As três Eu fiz a primeira Essa aqui foi essa Essa não é a primeira Essa é a última Tanto faz a ordem Tanto faz a ordem Não, não faz Eu não falo assim, cara Eu fico perdido na história, cara Se o Dead é maluco, cara Bom, ó A gente fez A gente fez Eyes Love Dead É, agora Tem mais duas, né? Tem mais duas Pra gente fazer Vamos lá? Vamos embora Vamos lá Pode ser na ordem Ou achar ruim Deixa eu colocar Muto de jogador Ó Agora O que vocês preferem? Ilha dos Mortos Ou Reino Afundado? Ah, agora que eu entendi A ordem que você falou É Eu tô fazendo da direita Pra esquerda Ah, vamos Reino Afundado É, era o final do jogo, entendeu? Ah Então vamos pro meio Então Vamos de time pra frente, então É que nem Michael Jackson Vamos que nem Michael Jackson Tá dando Moonwalker aí Ah, outra coisa Eu não preciso mais de dinheiro Eu preciso de mais nada, cara Então só dos coletáveis mesmo E É Questão de Falando nisso A gente põe essa bombinha Pra ver como é que ela é É horrível Ela custa Verdade? Ela é Já fez todos os puzzles O cooldown dela é É um minuto Aí você joga no chão Os caras Aí Tem que ser um Um inimigo Idiota Pra ir lá E se juntar Ah, não Então Todo inimigo é idiota Aí você joga lá Ninguém vai pra ele Suas várias formas de De fazer Parceria, né? Essa é uma grande coisa Que muitos não tem, né? Eu vou jogar Fortnite Se tiver a dancinha Do vai lacrar É eu Meu Deus Dá um join, hein, gente Caramba Vamos aí Eu já tô aí, já Tá falta o Undead E o Marcelo Marcelo, rapaz Tô aqui já Não, não tá, não E o Undead Ai, meu Deus Vocês estão no outro lobby Não perceberam A culpa é da gente Ai, meu Deus Vambora O Undead Tá Vamos onde, Sala? Ó, o Marcelo chegou Falta o Undead Vou esperar ele entrar aqui Ó, a DLC já terminamos, viu? Já 100% na DLC Deu tudo certo Ah, essas fases da conquista não Ah, deu? A gente fez a conquista De matar os dois boss E de pegar todos os coletáveis Já deu tudo Todo mundo completou A DLC vocês já completaram Não precisa mais jogar mais Aquela DLC, entendeu? É isso Cadê o Undead aqui? Ah, moleque Ele tá atrapalhando a geração Atrapalhando Bom, enquanto o Undead vai chegando Eu vou no banheiro Já vem, peraí Tem, tem São três DLC Cada DLC é uma fase Aí tem que fazer O que a gente acabou de fazer Ah, entendi Tem que fazer tudo de novo Pegar, coletar Tudo de novo É só isso O DLC é basicamente isso Peraí que eu já venho Beleza Tranquilo A sala já quer matar o Diego Pra focar no Atomic Hatch Exatamente Vocês não fizeram essa porta aqui No início, não? Tem novidade, cara O que você pode? Ah, caramba Eu tô em outra Eu tô em outra match, cara Cara, você tá atrasado, cara Tá bem, a gente pra cá A gente tá no começo Eu tô fazendo Eu tô fazendo Agora a gente tem que fazer isso Nas outras fases, né, velho Pegar o Todos os coletados Pra mim tá no partido É fé Não, só pra nós três É, partido está fé Deixa eu mandar convite Essa não funciona, não Vê aí A sala mandou Com o vídeo pra mim Eu entrei Eu vou sair, André Ah, não Fica aí Fica, fica Não, não Continua aí Tu vai continuar Tu faz Depois eu entro E faço com vocês Fica à vontade, cara Eu tô com menos Entendeu? Tranquilo Vocês fazem aí Depois eu faço de boa Não tem problema Não tem problema Voltei O André entrou? Está aqui Bom, vamos lá Agora vamos pegar O meu primeiro coletável Tem uma cachoeirinha Sobre ali Está aí em cima Ok Aqui Está aqui É um livrinho? É um livrinho Peguem o livrinho Pegou aí? Pegou, Marcel? Peguei, todo mundo pegou Peguei, peguei Eu peguei Peguei, obrigado Tá, vamos para o próximo Oh, joelho e bom Um pouco de leitura Isso é sempre divertido Em cima disso aí tem um gatinho Aqui, ó Apareceu agora Pronto Pronto Já era O próximo agora é dentro de uma caverna Vai ser dentro de uma caverna Num ponto para trocar Arma Quatro Quatro eu acertei aqui Será que tem ordem? Não sei se precisa passar aqui Eu preciso entrar dentro de uma caverna Isso sim Ah, se não tem Não sei se Aqui, ó Trás da parede, ó É, mas só um símbolo Só um Ó, tem outro aqui, ó Alguém caiu, hein Eu vou lá pegar Acho que eu gastei os itens aqui Não dá para abrir mais Sei lá Valeu Pega aqui, Marcelo Não, o que está dentro de uma caverna O próximo coletável é dentro de uma caverna Então vamos sim Aqui tem um negócio de sininho, já viu? Hein, gente Aqui tem um sininho aqui, ó Você atira e vai lá para Para desbloquear a porta lá A gente tem que entrar numa caverna Só isso Então, nessa porta da caverna aqui, ó Ó, já está um Um Escarabelha cedo aqui Ó, aqui tem outro sininho, ó Ó, aqui voltou a luz de novo Ó Volta mais um Volta mais um Então é a caneca A caneca está certo Qual que é o próximo, hein? O passarinho? Vamos ver Não, não é o passarinho Não é o passarinho Agora tem que progredir aqui na missão, né? Mas está um cu isso aqui Detonado aí o cara Não mostra de paz? Ó, o Duda consegui O Duda conseguiu abrir Boa É, a referência é aqui, ó Deixa eu ver É aqui mesmo Aqui ainda está fechado A referência é aqui Ah, tá bom Vou trocar minha arma Ah, o gato está aqui Do canto esquerdo O gato está aqui Aqui, ó Já estamos aqui, já Não, Marcelo Não, não é gato Onde eu estou aqui Tem um É, ó Tem um vaso aqui, ó Chega aí, Marcelo A ponta da pedra aqui Na nossa frente Aqui, Marcelo, ó É, ó Aqui, ó Essa direção, aí Vem Ah, tá Tô vendo Vai, valeu Tá, vamos ver o próximo, agora De quatro É Seguinte, ó Vamos descer aqui Tem um livrinho lá embaixo Ó Vem cá, gente Onde eu estou aqui, ó Tô indo Ó Onde eu estou aqui Tem um livro, ó Vem aqui, ó Pega o livrinho Aqui Peguei Cheguei Valeu, obrigado Cheguei, Ander Aqui, ó Valeu Vamos ver o próximo Aqui A referência é um A referência é uma 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 Um feixe de luz grande Deixa eu ver É, agora É mais pra frente, eu acho Já peguei a chave O disco lá Então vem cá É só por aqui Então Vai nem esperar Sumir essa porra, hein Eu acho que é ali, ó Deixa eu ver É ali mesmo Tô vendo mais ou menos A referência Agora Agora que eu peguei a pensar A gente já pegou o boss final, né É É Não dá não mesmo Mas é zoado Uma coisa que eu achei zoado Nesse jogo É tipo assim Não tem como eu saber Se é da esquerda pra direita Ou da direita pra esquerda Entendeu Não, não tem uma Tá bom Vai perto aí, gente Pulei, pulei Segura Segura Apertar Aí E ó Tá A referência É aqui E tem um negócio de bala, né Não, não é aqui É, a referência é Nossa Não, não é essa referência Isso aqui também não é Não é esse feixe de luz Será que é esse aqui? Deixa eu ver Se vocês acharem o feixe de luz com munição Nossa Feixe de luz com munição? Nossa Cuidado aqui que morre Viu? O que tem aqui? Abriu um lugar aqui Deixa eu ver o que tem aqui Ó, ouro Ó, quem quiser ouro Eu vou pegar aí Pra mim já não me interessa Pega ouro aqui, Marcelo Vai precisar de ouro É, você vai precisar mesmo Achei a referência É aqui A referência é aqui A referência é aqui, né Beleza Ó, venha pra cá Que tem aqui Tem um vaso Pra vocês atirarem Tá bom Caveira Vai ser tudo Vai ser tudo Aqui ó Aqui ó No lado esquerdo Do lado da cachoeira Aqui ó Aquele ali Tá cheio de dinheiro aqui Pega aí Tem dinheiro aqui, Marcelo Tá cheio de dinheiro aqui Será que é aqui Deixa eu ver Eu acho Ó, eu vi som Eu vi som de gato Pera aí Pegou? Peguei do meu lado aqui Tá bom Tá bom Tudo bem Deixa eu ver Se o próximo é É o que tá em cima Do lado de duas Deixa eu ver Ah tá É ali Boa, boa Não, é isso aí que tem que pegar Tá certo É isso aí É só que aqui tem Ó, aqui tem um lugarzinho aqui Chega aqui, gente Ó Aqui ó Vem cá Aqui ó Aqui ó Vou pegar aqui Aqui tem um livro, hein Aqui tem um livrinho, Marcelo Pega aí Todo mundo pegou? Ah tá Cheguei, valeu Obrigado Opa Pronto Deixa eu ver o próximo coletado Próximo é esse lugar fechado É, vai ser dentro de uma caverna E lugar fechado Vambora É um lugar Vamos sair daqui Não é que não É aqui mesmo lugar Achei o lugar A referência, né? Agora deixa eu ver o que tá coletado É, tá aqui ó O livrinho tá aqui Só pegar aí Ó Tem uma alavanca aqui atrás Cadê? Pera aí É isso Puxa essa alavanca Ela vai fazer alguma coisa Deixa eu ver o que ela vai fazer Vai aparecer o código aqui embaixo Ó Ó Código vai aparecer aqui embaixo E aí O código que vai abrir Essa porta aqui ó Ó Olhem o código aí pra mim E falem a ordem aí Deixa eu ver Ganso Pera, 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 pera Deixa eu ver Vai Ganso Toro Coroa 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 Ah, errei Pera aí Ganso Ganso Toro Toro Coroa Coroa Três touros Pode ir só touros Agora Tá Tá Deixa eu ver o que tem aqui dentro Ah Isso aqui vocês vão precisar Eu pego Isso aqui é o Boa Uma figurinha A figura vai pra todo mundo Uma figurinha chega Tá Beleza Descreve fazer Ah, tem ouro aí Querem pegar? Tem Próximo Agora Próximo É Gato Numa Fechar Lugar aqui É mais pra cima Então Aqui não tem mais nada Ah Eu acho Que é Deixa eu ver O lugar Mais ou menos A gente tem que vir pra cá É aqui que tem que vir Viu Morri Puta Que páreo A gente Passar Pois é Alguém tem que salvar Se não fosse o André Eu tava fudendo É aqui Será o lugar Nem sei Eu acho que é sim Só que tá com a porta aberta É por aqui mesmo Só que tem que abrir Essa Cadê os bandidos Morre vagabundo Morre vagabundo Agora abriu a porta da esperança Mas será que Deixa eu ver se é por aqui Pera aí Não Não é aqui É numa caverna Mas não Deixa eu ver se é Essa aqui Não é pra frente Então Porque não Tô tentando ver a referência Aqui Não É uma Lugar fechado Cara Não é aqui não Na verdade Eu não sei onde é não Aqui tem um cristal azul Tá Onde eu tô Não Não é isso Não é esse lugar É um lugar Fechado Onde é esse lugar Cara É dentro É um lugar Fechado Uma caverna Ali Sei lá Onde fica Essa porra Aqui Deixa eu ver Alguém já bateu aqui Pra trazer o que tem Lá d'água Tem uma corrente Que vem lá da cachoeira Achei Achei Eu acho que a gente vai ter que progredir Porque eu não tô vendo o lugar aqui Tem um baú Tem um baú aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Pega aqui Pega aqui ó Pega aqui ó Pega aqui ó Pega uma gema aí Depois dá pra você melhorar a sua arma com isso aí Entendeu? E fazer a conquista dele também Obrigado Ah é Tem a conquista Se você pegar todas as gemas também Verdade Eu peguei todas as gemas Deu conquista Acho que deu sim Eu sei que não E focou pra você Só Cara eu achei que a gente vai ter que progredir Porque eu tô olhando aqui E não tô vendo Peraí Deixa eu ver se é aqui Peraí Peraí Encontre todos os tipos de amuleto e jóias É isso aqui ó É Deve tá faltando alguma que você não pegou É Tá faltando alguma É Vai vamos aqui então Amuleto e jóia tem amuleto Vai André Vai André Vai André Cheio Tá até descarregado o controle Só pode É Agora ele foi Vai ver se é Ah foi Ah tá Eu acho que essa porta aqui é mais pra lá Deve ser que não tem nada Deve ser porque Deve ser que não tem nada 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 Ó Ó Ó Ó Ó Bem diferente a gente jogar assim do que jogar aquele no extremo né cara Bem compara No extremo é Aqui é tranquilinho A gente vai se divertindo A gente vai se divertindo Curtindo o jogo Foi tranquilo Foi tranquilo De primeiro a gente passou André O boss final Você não fez o boss final ainda Não deve estar sem microfone Já tá mutado E vem o touro aí E vem o touro aí Agora Vou dar soco na cara Tô tão violento agora Tô tão violento agora Não aguento nada Não aguento nada Foi massacrado cara Cara Ainda não Tô tentando achar o lugar A referência aqui A referência aqui Ainda não achei Mas beleza Saiu pra cá Vamos lá O tem rosto que eu vou passar aqui Será que é por aqui? Ah é por aqui É por aqui Tem uma caixa aqui embaixo Tem uma caixa aqui embaixo Tá Aqui Achei o lugar A referência Só que tá cheio de vagabundo aqui Pra matar Pega a caixa aqui Pega a caixa aqui gente Pega a caixa aqui Pega a caixa aqui O gato tá por aqui É ó Mil Achei o gato É aqui Aqui eu tenho uma parte É sim Uma Tá Deixa eu pegar o gatinho né Tá Peguei o gatinho E depois Ah aquele puzzle que você gosta É Você já tá fazendo Já Que isso hein Andes Ah eu entendi Como é que é isso aí É onde aparece os feitos Você olha Aí depois ativa e Puxa aí Tem que Contar os memórias Peguei Peguei Dois e quatro Pronto Eu não quero pegar dinheiro Tô pegando Eu fiquei pra fora Tem problema O mais importante O senhor já tem O mais importante O senhor já tem Muito bom Muito bom O próximo O próximo Vai ser numa fogueirinha Vai ser num ponto de Uma fogueirinha Num ponto Que É uma safe Onde a gente troca A arma Lá Entendeu Vai ser num Aham Se não citar Eu posso Ser uma referência E eu Ah 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 Isso aqui é aqui Não Não é aqui não Mas eu acho Eu acho que é por aqui Cara Eu acho Nossa Os caras lá Explora toda essa merda Eu acho que a gente tá perto É tão perto Aqui a referência é aqui Beleza Tá É aqui Tem uma É Tá A referência tá aqui Deixa eu ver o que tem agora Sobe Tá Tá Entendi 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 Aqui ó Oi Já peguei Já peguei Já vi Já sabia onde ele ia nascer Já foi Ó Agora vai ter Aqui tá dizendo Que o puzzle Puzzle já foi resolvido Olha na descrição A gente vai estar numa parte Que vai ter que resolver um puzzle Deixa eu ver Pra daí pegar o livro Então tá O próximo agora é A gente vai ter um puzzle Pra resolver Aí Aqui ó Aqui ó Alavanca Pilhas Pilhas Salve André Só nas pilhas A gente vai ter que pensar o seguinte É Tem que resolver esse puzzle Aí Ah Tem uma lavada Tem uma lavada Pra puxar Aí Alavanca Que um desenvolvimento incrível Ali ó Achei ó Um negócio azul Ali ó É dois Só falta um Em cima ó Só falta um Ah Ah boa Ah é um Não é coletável Isso Pode pegar Dinheiro E Ah tá Beleza Só pedra Pega aí Pega aí Pega aí Marcelo É Gema Mas tu tem Aquela Duda Tem Tá Aqui tá falando É mais ou menos Essa parte Você tem que resolver Esse Ó Duda Atrás ali Atrás desse negócio Que girou lá Tem dinheiro É mas tem que resolver Tem que passar Isso aqui Vamos ver Ah tá Deixa eu ver Onde é que tá O livrinho Deixa eu ver Parece que Parece que o lugar Que eu tô Ele resolveu O puzzle Né Tem uma caixa Aqui ó Um dinheiro Só pegar Tem mil pontos Ali ó Ó se vocês chegarem Onde eu tô Aqui Aqui tem O coletável E pipoca Conquista Aqui Vocês conseguirem Chegar em vivo Até aqui Onde eu tô Só que tem que resolver O puzzle Mas eu não resolvi Porra nenhuma Fui direto Caraca Como é que você conseguiu? Vai ruxando Fih Pô Pô Marcelão Aí ó O Duda chegou Ruxando aqui Tem um livrinho Aqui ó Aqui tá a conquista Amiguinhos Tem que resolver Esse enigma O certo é resolver Mas eu não quis resolver Porra nenhuma Já fui direto Peguei o coletável Pega aí ó Ó E tem mais coletável Chegando aqui Tem coletável Nossa Vai ser difícil Vai ser difícil Tem um outro Agora pra gente pegar Outro vaso Só que vai ser difícil Se a gente Se a gente Não tiver Essas alavancas Aí você é foda Vamos acabar morrendo É por baixo É por baixo É por baixo Eu vou tentar Chegar no lugar Lá na Canal ruim Eu tô vendo o vídeo Aqui Deixa eu ver Ele vai Vira esquerda E vira ali ó Tá Fica aqui Duda Fica aqui Que eu vou atrás Do outro Aqui ó Em cima do tapete Valeu Peguei Boa Puxa É a segunda Aí Tu viu a luz Tu viu a luz Você acendida Em cima de uma porta Né Isso Faltam uma alavanca Cadê o outro Ah é Tem que passar Esse puzzle aqui Porque não vai dar Pra pegar o outro No Braga Night Olha como que resolve Isso aqui Eu não sei Porque tem Tem que abrir Aqui um lugar Aqui ó Não dá pra ir Por aqui não Dá pra ir Sem abrir Sim Vai 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 Consegui Consegui Eu acho que consegui Onde que é o lugar Deixa eu ver Onde é que anda A minha silva Eu já Eu já Eu tô com remédio Ah beleza Caramba Caramba Onde eu tô aqui Eu sei que é meio impossível De chegar aqui Mas tem um coletável Aqui ó Eu consegui pegar ele Se vocês conseguirem Chegar onde eu tô aqui Dá pra pegar o Ó Ali André Nessa direção Aqui ó Ali ó Tem um vazinho Ali ó Vê lá Tá vendo André Não Tô procurando aqui Aí Dá pra tirar daqui Ó Daqui ó Aqui ó Nessa direção Beleza Aí tá fazendo Sem resolver Três de quatro Pra mim Três de quatro Também Deixa eu ver se tá três e quatro Como é que eu sei se tá três e quatro Tem aqui Aperta o start E vai olhar Embaixo da foto Do mapa É três e quatro É isso mano Chega onde eu tô aqui Marcelo Já tirou Marcelo Aqui? Não É ali Marcelo Onde eu tô aqui Marcelo Atira aqui ó Ó Vai ter um vaso lá ó Tá vendo? Conseguiu Marcelo? Aqui ó Ó Ó Ó Aqui ó Nessa Nessa Desse lado aqui ó Aí ó Desse lado Tira lá Tira nele É que o certo Seria resolver o puzzle Conseguiu? Consegui Valeu Obrigado Três de quatro Tá Vamos ver o próximo coletável agora O próximo sobe a escada Passa a escada verde Tá Peraí que eu vou tentar agora É aí mesmo É nessa direção É aí onde vocês estão indo É aí mesmo Tinha que puxar mais uma alavanca Pra abrir uma porta lá Já abri Já achei Ah depois que eu amassei Né meu amigo Pronto É esse aí que tava faltando Vamos ver o próximo Bem descobrido Brigade Quais tesouros você tem despeitado aqui? Vamos ver Pegou a figurinha aqui Ó O próximo agora vai ser uma Vai ser numa Numa Fogueirinha né Ó Tá aqui Não Isso aqui é só Se eu pegar Pega todo mundo né Cadê a fogueirinha Isso Os livros já estão prontos Falta três Uma de figurinha E uma figurinha E o lugar ali é Só deixar Então A gente tem que A gente tem que ir no O próximo lugar de referência É Uma fogueirinha E num círculo Achei a outra alavanca Só aperta Aperta Abriu Abriu aqui Aqui Vem cá Aqui mesmo Boa Achei uma Joia aqui Ó Vai quieto Cês falam Achei Deixa quieto Vamos embora Deixa Vem embora Esquenta a cabeça não Vou pegar então Pega É É a referência Aqui mesmo É nesse lugar É esse lugar mesmo Deixa eu ver o que tem que fazer Aqui Deixa eu ver o que tem Aqui de coletável Alguma coisa Onde é que é Tá Já sei Já sei Vai ter um gatinho Aqui embaixo Pode deixar que eu pego ele Deixa eu falar Pega o gatinho Não Cadê o gato Filho da puta Agora apareceu O gato miou Pronto Vamos ver o próximo É É Vou ter que esperar Passar esse aqui Bom Vamos matando Que eu tô vendo Aqui o coletável Tá O próximo É um vaso Mas Vai ter que Liberar Essa parte Vamos matando Pega o link 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 Deixa eu só ver Tá Eu vou ter que ir Retro Pega o link Pega o link Pega o link Atravessar Isso aqui Tá Beleza Morri Joguei bomba Morri Tá Tá vendo Tá vendo O que tem que fazer Tá Já sei o que tem que fazer A gente vai pegar agora Provavelmente vai dar conquista Faltar um vazinho A gente vai fazer a conquista Do vaso agora Vamos lá Só liberar essa área E já Tá tudo indo Dentro dos Conforme E o bom Que todo mundo Tá ganhando a conquista Então Não tem esse negócio De só o host Beleza Ó Vocês vem Me sigam aqui Do lado esquerdo Ó Ó E aqui tem Cadê Cadê o livro caralho É por aqui Pera aí Que eu me perdi É por aqui Não Não é aqui não Pera Pera que eu fiz merda Pera que eu fiz merda Pera aí Deixa eu ver Onde que tá esse livro Ah não Não é livro não É aqui ó O vaso tá aqui ó Pronto Aqui em cima Ah tô vendo É pra pipocar Caos conópico concluído Pipocou aí? É Se focou Maravilha Maravilha Agora vamos pro próximo Próximo Lá Vai ser a referência A fogueirinha Vai ser a referência É a fogueirinha Cadê a câmera? Esqueci da câmera Nossa vocês não falaram nada Esqueci de colocar a câmera Você está invisível Agora que pegou a câmera Eu esqueci Alessio Eu tô vendo o coletável aqui Eu nem tchum Ninguém falou nada Abaixou uma porta aqui Duda Apareceu um monte de símbolo Cadê? O teto ali ó Ah tá Beleza É besouro Faca faca Uma faca Não É só o do lado esquerdo O S4 E tem um do lado ali Ainda não Alessio Não assinei Ah tem um negócio pra pisar aqui Né Tive Pisei num bagulho aqui Ó eu tô vendo uma sequência Ah fala aí a sequência Vai fala a sequência É o 4 Faca faca O 4 Faca faca E o próximo São todos os dois Ah então foi Abriu Abriu A referência é ali na frente Acho o lugar Deixa eu ver É aqui Deixa eu ver É aqui mesmo Opa Viu o gatinho É tá por aqui Acertou O Duda acertou Boa Duda Deixa eu só ver o guia aqui Pera aí É o gato né Tá É o gato Tava em cima do gatão né Tá agora o próximo Tá O próximo vai ter essa entrada aqui A cobra Um vaso Ó a conquista Pivocando Ó a conquista Pivocando Foi Pivocou Pivocou pro senhores aí Ó aqui tá cheio de dinheiro e baú Chega aqui gente Quem tá precisando de dinheiro Ó Entra aí Tá cheio de dinheiro e baú Eu nem mexi em nada aí Eu só peguei o gato com a conquista Hehehe 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 Abreu uma porta aqui também Vamos ver os outros aqui agora O que mais tem Terminou do gato né Vamos ver o que tá faltando agora Uma porta Vindo esquerda Opa pera 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 aí Tem coisa aqui hein Pera aí pera aí Tem uma porta aqui Pera aí Vindo esquerda Beleza Já entendi Agora a conquista do vaso né Eu tô aqui pra dar uma conquista pros senhores rapaz Tá lá mais uma rapaz Tá lá mais uma rapaz Tem coisa aqui Quem quiser Quem quiser Vou pegar uma arma aqui Quem quiser Ah mas nem vale a pena pegar o ouro aqui Não deixa quieto Deixa quieto Aqui pelo amor de Deus Eu tava atravessando tudo esses Pronto Atravessei tudo e já Mais uma conquistinha pra nós Já peguei já o troféu É um troféuzinho que você pega ali Acabou Acabou os coletáveis Não tem mais Agora é só De vaso a gente já fez o vaso Já o louco Eu vou Ô Alessio Eu preciso tirar um tempo mesmo Pra assistir Crunchyroll É bom o Shinsaw Man Tá vendo Alessio Deixa eu colocar o que rapaz Agora é hora de terminar o jogo aqui Terminar a DLC Olha lá Matar o boss E Vamos lá Tem tem Se não Se não tivesse conquista Você acha que ia estar aqui? Você acha que ele já não tinha dado um adeus? Um adeus otários Mas nunca Ah, eu vou comprar Ó, tem arma aqui Eu vou comprar pro senhor Arma Especial Aí vai ter boss Agora eu posso torrar dinheiro à vontade Se foda tudo, rapaz E agora Tem que passar essa fase agora Que não sei como é Pegar a segunda metade Do escudo Tá onde isso aqui? Então Na bunda do Marcelo ali Opa Opa Acho lá em cima Deixa eu tirar O primeiro temporada Eu curti Alessio Do Kimetsu Tá muito bom mesmo Agora tem que Vai vir um boss aí Algum vagabundo aí Pra gente meter bala E Vai pra direita Vai pra direita Quem que tá Quem que tá controlando? Tá aqui Isso Tá aqui, Marcelo É aqui, ó Um chega aqui? Não, então Joga onde tá o raio Nesse aqui agora É Faz cruzado isso Tá, tá bom Tá bom Fiz aqui, foi? Pegou o escudo ali O metade do escudo Alguém tem que vir aqui, gente Tem que vir aqui também, ó Aperta aqui, aperta aqui Vem cá, vem cá, Marcelo R.T R.T, R.T Desculpa Aí Chega agora o boss Tomara, né? Ah, vai vir uns Uns pericanos aí primeiro Ah Vem uns pericanos aí primeiro Cara A segunda amaldiçoada Tá É boss Tomara que você já seja boss Vamos ver É só o mulher, meu irmão Eita Olha o toro aí Olha o toro aí Que coisa aqui, rapaz Tô Comprar arma Pra acelerar o processo É bom, viu? É Que na mão, filho Aqui na mão Que na mão O que é, velho? Olha lá Ó Ó Essa merda também Só dá sniper, cara Essa merda Só dá sniper Esse ataque que eu te falei Só que ela dá Um pouco em todo mundo Entendi Você é no ouvido Boa E aí Ih, tem o Zé Escudinho ali Tem o Zé Escudinho ali Pronto Essa arma que eu peguei é boa, hein Eu peguei um Que explode tudo Lança granada Maravilhoso Isso aqui é bom Isso aqui é bom O Zé Escudinho ali 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 Bate o sino pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus capeta para o nosso mal É a versão satanista Da música Olha ele aí O capeta aí Falando no capeta É um dogão É um dogão De sainha Ah é aquele que tem que ir atirar na A frente e atrás Eu tô atirando um rancor nada do Life Desse vagabundo aí Não tem a manha Olha que droga cara Eu atiro no peitinho dele Não tem se nada Agora Porra bicho E o pai tá aqui né Sentando prego nele né Na caixotilha É alguém tem que carregar a gente aí Carrega nós aí Aí ó Só no soco ó Pra tirar o zumbi zeco aqui ó Uma porrada No final das contas Os inimigos é tudo igual né Desconto na carcaira E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto